Boa tarde a todos e a todas. De cara aberto, audiência pública destinada a debater o tema Regulamentação do Aplicativo Uber no Brasil. A realização do evento atende o requerimento 37 de 2015, deturido do deputado Fábio Ramalho, aprovado pelo colegiado dessa comissão. Essa atividade também faz parte de um bate-papo virtual em tempo real, que pode ser acessado pelo link edemocracia.câmara.gov.br barra web, barra eventos, interativos. Procedendo aos cidadãos interagirem com os deputados e as entidades, por meio de perguntas ou considerações em tempo real. O material dessa reunião será disponibilizado em áudio e vídeo na página da comissão promotora deste evento. www.câmara.leg.br barra CLP Para compor a mesa, tenho a honra de convidar o Sr. Dário Reis Lopes, Secretário de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades. Frederico Menberg Serói, Promotor de Justiça do Ministério Público, Justiça Federal e Territórios. Jax Domenio, Presidente da Comissão de Assuntos Legislativos da OAB e do Distrito Federal. Daniel Mangabeira, Diretor e Representante do Aplicativo Uber do Brasil. Maria do Bonfim Pereira de Santana, Presidente do Sindicato Taxi. Aplausos Senhoras e senhores deputados, caros convidados, é com grande satisfação que a Comissão de Legislação Participativa realiza essa audiência pública para discutir a conveniência e recomendação do aplicativo Uber do Brasil. A reunião de hoje vem em conta a ampla expectativa manifestada por diversos agentes sociais em relação a um debate franco e democrático em torno das questões levantadas por essa nova alternativa de transporte de passageiros, que tem provocado intensa polêmica em grande número de países. Se, por um lado, precisamos estar atentos em transformações promovidas por novas tecnologias, não podemos, por outro lado, ignorar a realidade do mercado de trabalho atual. Com as restrições que acompanham a legislação específica de cada setor econômico. Cidadãos brasileiros têm o direito de se beneficiar do avanço trazido por dispositivos móveis via internet, da mesma forma que os motoristas de táxi esperam ver garantidas as condições mínimas de trabalho, com as quais possui sustentar a si mesmo e suas famílias. Toda inovação tem custos e benefícios, que devem ser avaliados com clareza e objetividade. O momento em que o Estado define as novas da sua utilização em larga escala, de forma que possa fazer uma transição consciente e responsável entre as práticas tradicionais e os procedimentos que deixam para trás paradigmas já superados. A reunião de hoje realiza, nesta comissão de legislação participativa, considerada a porta de entrada da sociedade civil no Parlamento. É uma excelente oportunidade para que todos nós, parlamentares, estudiosos do tema, representantes das organizações envolvidas e de agentes políticos, possamos avaliar com serenidade as implicações da recomendação do aplicativo Uber no Brasil. Contribuindo assim para tornar mais transparente e qualificadas decisões que viemos a ser tomadas pelo Congresso Nacional. Sejam todos bem-vindos, obrigado, e vamos então iniciar o nosso debate. Passamos a palavra ao senhor Daniel Mangabeira, diretor representante do aplicativo Uber no Brasil, para a sua exposição. O tema de exposição será de 15 minutos, senhor Daniel. Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos. Gostaria, antes de mais nada, de cumprimentar na pessoa do senhor presidente essa comissão. Mais uma vez, a Uber fica muito feliz de poder participar desses debates aqui na Câmara Federal. Eu acho que é só através do diálogo, do aprofundamento desse debate, que a gente, de fato, vai chegar num denominador comum que seja bom para todo mundo. Eu trouxe, senhor presidente, uma apresentação, mas eu vou passar por ela muito rapidinho. Eu queria, por favor, que passassem para a parte normativa dela, passassem uns cinco slides, mais um. Pode ir, Ando, eu falo quando. Mais um, por favor. Pode ir, por favor, aí para um pouquinho. Eu queria tentar falar rapidamente aqui, basear minha fala em três pilares. A gente foi convidado aqui para falar a respeito da regulamentação ou da regulação da Uber. Mas eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de levantar é que talvez o debate aqui ele deva se travar em torno da regulação ou da regulamentação de um mercado. A Uber é só um expoente, é só uma empresa que faz parte desse novo mercado, desse novo conceito de economia compartilhada. Eu acho que aqui no Brasil a gente vê hoje avanços tecnológicos possibilitando novas formas de atividade econômica. A Uber facilita uma delas. Mas como a Uber existe um sem número de empresas que possibilitam essa modalidade de empreendedorismo e possibilitam essa atividade econômica. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante da gente guardar aqui, que talvez esse debate ele deva se travar em torno de que mercado a gente quer regular e como regulamentá-lo para o bem da sociedade e para o benefício da comunidade como um todo. Só que eu acho que se a gente for falar de regulamentação, a gente tem que tentar entender primeiramente do que a gente está falando. Eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de levantar aqui rapidamente é sobre o que é a Uber. De forma muito sucinta, eu gostaria de dizer que a Uber é tecnologia, a Uber é um aplicativo, a Uber é um intermediário de relações econômicas. Você tem necessariamente aqui, através desse novo sistema econômico, uma relação fundamentalmente triangular. A lógica original e tradicional de se conduzir negócios nas cidades, a gente tem uma relação bilateral. Ou seja, o demandante e o ofertante do serviço que ali acordam entre si a maneira de prover e de receber o serviço. Essa nova modalidade insere um terceiro elemento, um terceiro vértice desse triângulo, que é o aplicativo, que é a tecnologia. Então, aqui, ainda que a Uber seja tecnologia ou a Uber seja um aplicativo, e com relação a isso, eu tenho certeza que não há qualquer controvérsia em torno da legalidade. Ou seja, enquanto aplicativo ou enquanto tecnologia, a Uber pode existir sem qualquer tipo de controvérsia de qualquer das partes. A gente não pode traçar esse recorte único e tentar entender a Uber como um elemento em si. Mas a gente tem que entender a Uber ou essas plataformas da qual a Uber é um expoente, um representante, como um agente de um mercado novo. Então, na verdade, o que a gente tem que discutir aqui é como regulamentar esse mercado triangular, em que na ponta você tem o ofertante de um serviço e na outra ponta você tem o demandante de um serviço. E é aí que reside toda essa controvérsia, seu presidente. Eu acho que aí eu me encaminho para o segundo ponto. O que se questiona aqui, o que se levanta, é que essa atividade econômica fomentada na ponta é uma atividade ilegal, ou, como se define pejorativamente, é uma atividade pirata. E esse, enfim, de novo, não é um machismo, mas isso é uma interpretação equivocada, se a gente fosse ater aos termos da lei. Eu pediria que passasse... não, já está nesse slide. A gente tem dois instrumentos, duas leis federais que fundamentam e que possibilitam a existência desse conceito legal. E aqui a gente fala do transporte individual privado. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é a Lei nº 12.587, de 2012, ela define quatro categorias possíveis de transporte. Duas delas são categorias de transporte individual. Uma pública e a outra privada. A pública é o sistema de táxis, como a gente entende. De novo, isso não é uma interpretação vazia. Isso é a própria lei que regulamenta a profissão de taxista que estabelece. A lei de 2011, que define o que é o ser taxista, estabelece no seu artigo 2º, que o taxista é aquele que detém a prerrogativa sobre a prestação do transporte individual público. Ou seja, aquela modalidade de transporte que é aberta ao público. Nesses aplicativos, ou no transporte individual privado, de maneira mais específica, você tem a prestação de um serviço muito determinado a pessoas previamente identificadas. Tanto quem demanda o serviço, tanto quem pede um serviço de transporte, como quem oferta o serviço. E aí, falando um pouco da Uber, a gente normalmente estabelece esses extremos, ou identifica esses extremos, e a gente os identifica como sendo clientes da plataforma, tanto o motorista de um lado quanto o usuário de outro, de forma muito rigorosa e muito parametrizada. De uma ponta, para que os motoristas ingressem na plataforma e eles prestem o seu serviço aos usuários, eles têm que passar por uma rigorosa checagem de antecedentes criminais, eles precisam ser motoristas profissionais, eles precisam contratar um seguro de proteção ao passageiro. E na outra ponta, os usuários, cada um deles, para poder demandar um serviço de transporte, ele precisa ter suas informações checadas previamente. Ou seja, aquele cartão de crédito, por exemplo, a gente tem mecanismo de segurança que garante que não é um cartão clonado, o número de telefone tem que ser um número válido. Então, assim, toda a construção ou toda a arquitetura da tecnologia é feita para que, no fim das contas, a prestação do serviço seja fundamentada em segurança para ambas as partes. Tanto para quem presta o serviço, para ter certeza absoluta que aquele indivíduo que entra no carro, que pede um transporte, que entra no seu carro, não é um agressor. Tanto da outra parte, o indivíduo que pede um serviço, ele tem certeza que aquele profissional é um profissional idôneo e que vai prestar um serviço com qualidade. Nesse ponto, eu poderia ser questionado se tecnologia é a solução para todos os problemas. Eu acho que a resposta aqui é óbvia. É óbvio que não. Acho que problemas sempre existem. Quando a gente fala de relações interpessoais, problemas sempre existem e problemas sempre existirão. A Uber, por exemplo, ela tem alguns casos específicos de agressões, de crimes cometidos antes, durante e depois de viagens facilitáveis através da plataforma. Mas eu acho que a questão aqui, aliás, são duas questões importantes de se mencionar nesse quesito segurança em específico. A primeira questão é, se há ou não há problema, eu acho que isso é um ponto que a gente pode ir além. Problemas sempre existirão enquanto você tem relações entre pessoas, entre indivíduos. Acho que o ponto principal é como lidar com esses problemas ou como tecnologia e essas plataformas lidam com esses problemas. Em todas as questões que aconteceram nas plataformas da Uber, eu acho que é importante abrir um parênteses aqui, que a Uber hoje realiza ao redor do mundo quase 2 milhões de viagens. Desse universo de 2 milhões de viagens diárias, a gente pode contar nos dedos de duas mãos os acontecimentos ou as transgressões que foram cometidas dentro da plataforma. Em absolutamente todas elas, os perpetradores foram punidos imediatamente. Então, segurança é uma coisa que está no DNA desse tipo de plataforma e segurança é um fundamento específico que norteia a existência desse tipo de tecnologia mesmo. Eu acho que dito isso, senhor presidente, um terceiro ponto que eu gostaria de mencionar, se a gente de fato superar esse debate anterior, se a gente superar esse debate de deve ser proibido ou não deve ser proibido, tentar entender que de fato a gente está falando de um conceito, uma possibilidade de transporte que é introduzida por lei, ou seja, que é legal, e negar essa legalidade seria alegar a legitimidade que tem a Política Nacional de Mobilidade Urbana, quando a gente supera esse debate, a gente entra na seara de, ok, isso é um conceito legal, mas que precisa ser regulamentado. E a ausência dessa regulamentação não quer significar em absoluto ilicitude. Você tem um modelo legal, porque é introduzido por lei, mas não regulamentado, que deve ser regulamentado, porque é algo que a gente está falando que é útil para a comunidade, é útil para a sociedade, é útil para o público. Eu acho que as perguntas que nós devemos nos fazer agora é como regulamentar. E aí, rapidamente, para não permitir que meu tempo se esgote, eu queria só mencionar que na nossa concepção, e a gente está sempre disponível para debater e trazer para a mesa as melhores práticas que a gente já experimentou ao redor do mundo, qualquer tipo de regulamentação, ela tem que se basear em três premissas fundamentais. A primeira delas é como construir uma regulação que seja boa para o consumidor. Essa deve ser a premissa fundamental. Como fazer com que esse sistema seja benéfico para o consumidor, não só do ponto de vista da eficiência, da dinamicidade, mas também da segurança, da agidez e do conforto. Um outro ponto, e esse é de particular sensibilidade para o momento que a gente vive, que tipo de regulação a gente deve querer construir para beneficiar o trabalhador, para beneficiar o empreendedor na ponta. A gente hoje vive uma situação de retração econômica, uma situação sensível do ponto de vista econômico, e hoje muitos indivíduos acabam perdendo os seus empregos e eles se veem à margem do mercado de trabalho. Plataformas como a Uber ou tecnologia ou esse tipo de nova modalidade econômica possibilita que esses indivíduos que de outra forma não teriam qualquer outra opção encontrem ali uma possibilidade de trabalhar dignamente, de ser o seu próprio chefe, de trabalhar com flexibilidade, de poder ter algum grau de qualidade de vida no seu ambiente de trabalho que de outra forma ele não teria. Mais uma vez, tecnologia não é a solução para todos os problemas, mas é certamente uma avenida possível. E se é uma avenida possível, ela deve ser debatida e deve ser explorada a fundo, e não simplesmente deixada de lado e proibida por conta da proteção, enfim, privilegiando a proteção de interesses corporativistas. Eu acho que um terceiro pilar que essa regulamentação deveria se basear ou poderia se basear, senhor presidente, é a questão de como esse novo sistema, essa nova economia, pode contribuir para a realização de políticas públicas. E nesse ponto, eu acho que esse ponto é de particular relevância para a gente entender que aqui a gente está diante de um sistema que não apenas ele não conflita com os modais existentes, como ele pode complementar, não só na prática nas ruas, mas complementar o sistema em si. A gente tem algumas regulações ao redor do mundo em que o texto, o ato normativo, ele previu mecanismos onde a gente tinha o transporte privado, ou esse transporte, essa nova modalidade da qual a Uber faz parte, subsidiando de alguma forma o transporte público. E quando a gente aplica essa lógica para o nosso ambiente regulatório aqui no Brasil, a gente entende que quando a gente fala de transporte público, a gente fala de ônibus, de metrô, mas fala também do sistema de táxi. Então, a gente está aqui diante de uma oportunidade em que a gente pode construir um arcabouço normativo, um arcabouço regulatório, em que esse novo sistema não apenas não tira emprego de quem já está na praça trabalhando, como pode subsidiar a melhoria desse sistema nas ruas. Então, eu acho que, partindo dessas três premissas, a gente tem aí uma construção onde, diante de nós, tem um modelo, ou tem uma possibilidade, uma categoria de prestação de serviços de transporte, que ela é plenamente legal, ela é prevista em lei, o seu conceito é introduzido por um ato normativo, uma lei federal, que, por prerrogativa constitucional, deve estabelecer as diretrizes de trânsito e transporte, que, por que legal, ela deve ser regulamentada de alguma forma. Diante da gente, a gente tem possibilidades de como regulamentá-la da melhor maneira para beneficiar o consumidor, o trabalhador e a sociedade como um todo. E eu acho que a mensagem é essa. Um último ponto que eu gostaria de mencionar, e que normalmente se fala, é que empresas ou plataformas tecnológicas como a Uber, ou a Uber em específico, elas seriam contra qualquer ideia de regulação. Eu acho que um ponto que eu gostaria de trazer, e gostaria de deixar ele inequívoco nessa mesa, é que não apenas a Uber é a favor de regulação, como talvez a Uber seja uma das maiores advogadas por esse novo ambiente regulatório. Assim, a gente gostaria de contribuir, todo e qualquer debate em que regulação desse novo sistema de economia compartilhada for acontecer, a gente se coloca à disposição. E eu acho que, enfim, tecnologia, no fim das contas, ela pode ser um mecanismo para solucionar esse ambiente de quase cataclisma de mobilidade urbana que a gente passa. Eu acho que ninguém aqui, em sã consciência, pode argumentar contrariamente ao fato de que nossas ruas e nossos centros urbanos estão congestionados. E a gente tem que solucionar isso de alguma forma. Tecnologia não é a solução para todos os problemas, mas é uma avenida possível. Então, a gente deveria debatê-la. Obrigado. Obrigado. Agradeço. Eu vou agradecer aos senhores e senhoras aí que a audiência pública, ela se dá com 100 manifestações da plateia. Por isso que a gente está com a audiência pública. Isso aqui é uma casa, a nossa casa é a casa do povo, mas o povo tem que seguir as regras. A gente não pode interromper nenhum debatedor, a gente não pode contestar. Os deputados têm o direito ao uso da palavra e vocês assistirem, vocês têm como se manifestar via web, via internet, fazer perguntas, mas o comportamento aqui é muito importante. Nós temos que dar a palavra e garantir o direito da palavra da pessoa. Total. Então, assim como nós ouvimos o senhor Daniel Mangabeira, que a gente agradece a sua participação, vamos ouvir agora o próximo debatedor e que a gente espera que as pessoas se comportem, deixem a pessoa falar completamente. mesmo que a gente não goste daquilo que está pensando, mas a gente tem que respeitar. Para isso é feita a audiência. E aqui a CLP, a nossa comissão participativa, é para isso, para atender essas entidades, pessoas que querem ter voz na nossa Câmara. Mas a gente precisa de uma organização mínima e de respeito aqui dentro. Passa a palavra a senhora Maria do Bofim Pereira de Santana, presidente do Simpitax, para a sua exposição. Quinze minutos. Certo. Inicialmente, eu quero cumprimentar o presidente Celso Jacó, a quem eu cumprimento todos os integrantes da mesa. meus prezados companheiros, taxistas, demais autoridades aqui presentes, senhores e senhoras. Gente, esse tema que está acontecendo agora não é novidade para nenhum de nós, porque já foi objeto de debate em todo o país. Uber, ela entrou pela porta do aplicativo Uber, ela entrou pela porta da sala, sentou no sofá de nossa casa, mandou nós sairmos pela porta da cozinha e agora está aí querendo a regulamentação. Bem, primeiro ele iniciou com Uber Black. Esse aqui, esse tipo de aplicativo, os carros eram aqueles carros bonitos, motoristas de pé, gravata, carros luxuosos e assim vinha tocando. De qualquer forma, ausente do poder público de fiscalização. Depois, por último, dia 21 de agosto, aí implantou Uber X. Esse daqui, esse Uber X, foi outro transporte irregular que chegou escancarado de nossa capital. Aí puxou aonde? Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, Sobradinho. Carro agora não é mais o luxuoso, não. Agora é qualquer carro. Meus senhores, a coisa ficou feia. Ficou feia porque foi mais um transporte irregular que chegou. por que que eu digo? Olha, companheiro Daniel Mangabeira, ele está baseado na lei 12.587 de 2002, que é a lei de mobilidade. Nessa lei, ele segura bem o artigo 4º, inciso 10, que diz o quê? Conceitua o que é o transporte motorizado, autorizado para esse tipo de serviço. Na verdade, ele é proibido, ele infere a lei 8.078 de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, oitavo, item 8. Houve na semana passada, em quê? Dia 28, uma audiência pública, presidente, eu quero passar aqui em vossas mãos, aqui, o que que foi tratado, deputado Celso Sussmano, apresentou três requerimentos, foram todos aprovados, 16 deputados presentes, 6 aprovou o AUB, 10 foram contra, transporte irregular de passageiro, certo? fere as leis brasileiras, está aqui, trouxe também aqui, senhor, as leis que o aplicativo UB vem ferindo, primeira dela, 12, lei federal, 12.468, regulamenta a profissão de taxista em todo o Brasil. Ela diz o seguinte, que, ó, está dizendo, artigo segundo, é atividade privativa dos profissionais taxistas, a utilização de veículos automotores, próprio ou de terceiro, para o transporte público individual remunerado de passageiro, cuja capacidade será de numínio certo passageiro, lei federal, que nós taxistas trabalhamos aqui nessa casa, noite e dias para ser regulamentada a nossa lei da profissão dos taxistas. Está aqui. No artigo oitavo, diz assim, em municípios com mais de 50 mil habitantes, é obrigatório o uso do taxímetro, anualmente aferido pelos órgãos meteorológicos competentes. Então, a UBA, ela não tem taxímetro e faz o transporte remunerado de passageiro. Nessa lei também, aqui, a outra lei federal, determina também que o município, o distrito federal, federal, e existe a lei federal, é para ser cumprida, e nós temos que cumprir, porque aqui em Brasília, foi enviado para a Câmara Legislativa, a lei 5.323 de 2014, foi aprovada, primeiro turno, segundo turno, sancionada pelo governador, 17 de março de 2014, no artigo 159, diz bem assim, constitui fraude ao serviço de táxi a condução de passageiros de forma renumerada, sem prévia autorização do governo do Distrito Federal. Certo? Então, são várias as leis que temos aqui. Aonde o companheiro Daniel fala que temos que regulamentar, é preciso que rasgue a nossa Constituição, fera o artigo 30 na nossa Constituição Federal, 32 também, e não significa nada, agora chega, vamos encostar nessa lei de mobilidade que ficou com brecha, porque todas as leis elas vêm com a brechinha, e essa ficou com brecha, que fere até o Código Consumidor, e está aí funcionando plenamente, em pleno vapor, concorrendo com os taxistas, de forma escancarada, assim, melhor dizendo, não tem hora, e nós estamos preocupados com essa situação. Tem hora, presidente, que eu fico preocupada, assim, pensando que é cheiro até lavagem de dinheiro, não sei. Olha, tem esse anúncio aqui, grupão, corridas, olha o preço, eu trouxe para o senhor também, que cai de 50 para 9,99. É muita coisa. Está aqui, eu peguei hoje aqui. Aí, eu penso até... Vamos garantir o direito da palavra que está acontecendo aqui, por favor. Então, eu trouxe aqui esses elementos para o senhor, para vocês analisarem e olhar que situação é essa que está acontecendo em nossa capital do Brasil, São Paulo, Rio, todos os capitais, essa situação desse aplicativo deixa a gente preocupado demais. E outra coisa que eu peço aos senhores, que nós temos que resolver o mais rápido possível, porque nossos companheiros taxistas não aguentam mais, não tem como trocar a sua frota, nós não temos como comprar carro novo, porque está aí a concorrência, de um lado é taxista, de um lado é Uber, vendo a hora de matar. No dia 25, no domingo passado, chegou aqui, o Pedro Daniel nem sabe, o pessoal da Uber, dois senhores jogando dama, partiram para agressão para os companheiros, aí depois se tornaram sendo vítimas, é essa a tragédia que está acontecendo, no aeroporto está escancarado, está escancarado a luz do dia, meus companheiros, nós temos que verificar essa situação, porque briga não vai levar ninguém para o céu, vai sair uma morte, se isso não for resolvido o mais rápido possível, porque essa bagunça, pancadaria, nós não concordamos com isso não, porque nós trabalhamos, lutamos para preparar essas leis aqui nesse congresso nacional, foi gabinete de deputados, foi gabinete de senador, foi gabinete de todas essas comissões para fazer a lei que regulamenta os táxis, e hoje nós estamos aí nessa concorrência desleal, nesse sofrimento, nessa tragédia, o governador ficou para dentro de 90 dias, resolveu o impasse, está aí parado, nós não resolvemos, então é por isso que eu estou pedindo as autoridades que olhem para o nosso caso, porque nós não podemos viver como estamos vivendo, certo? Muito obrigado a todos vocês e contamos que este problema seja resolvido. Muito obrigado pela sua participação, da senhora Maria de Santana, pela sua exposição, passo a palavra ao senhor Dário Raiz Lopes, secretário de mobilidade urbana do Ministério das Cidades, para a sua exposição, de 15 minutos. Bem, boa tarde a todos, agradecer ao deputado Celso pelo convite, eu vou tentar ser bem rápido, primeiro, a Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana entende que plataformas como o Uber ou o Blacar ou coisa semelhante, elas são plataformas que podem ajudar a melhorar as condições de mobilidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, a Secretaria entende que plataformas como o Uber, como o Blacar, como qualquer outra plataforma dessa que aproxima consumidores para a mobilidade, deve ser objeto de alguma regulamentação. Secretaria entende que daquilo que foi apresentado para ela até hoje, uma referência de regulamentação seria a regulamentação da Cidade do México. E que as regulamentações devem ser locais, refletindo a realidade, refletindo os interesses e as necessidades de cada localidade. Era isso que nós tínhamos a dizer. Obrigado. Agradeço aí a sua participação. e passo a palavra ao doutor Frederico Member Serói. Excelentíssimo senhor presidente, agradecer o convite ao Ministério Público, especificamente ao doutor Leonardo Roscoe Bessa, procurador-geral de Justiça, cumprimentar os integrantes dessa mesa, cumprimentar os integrantes dessa comissão, na pessoa do deputado José Augusto, e deixar claro, fazer um briefing aqui do que o Ministério Público atuou no que tange a Uber. Inicialmente, houve uma representação dos sindicatos taxistas ao procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janor. Inicialmente, essa representação foi distribuída a um procurador da República que entendeu que não havia atribuição dele para falar nesse procedimento. Esse procedimento, então, foi redistribuído ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, especificamente por uma promotoria de defesa do consumidor. Então, hoje, esse procedimento, essa representação feita pelo sindicato dos taxistas, está na mão de uma promotora da promotoria de defesa do consumidor. É ela que está fazendo a análise desse procedimento. além desse procedimento, nós tivemos um HC preventivo em nome dos motoristas da Uber. Salvo engano, foi um centro acadêmico do SEUB que propôs um HC coletivo preventivo em nome dos motoristas da Uber. Foi negado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. e uma terceira possibilidade de atuação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no que tange a discussão de Uber e Taxi, são agressões, ameaças, não faço juiz aqui de que parte a outra, mas nesse caso quem vai atuar é o promotor criminal, seja do Juizado Especial, seja do da promotoria criminal. Mariazinha falou aqui, nós estamos com um problema sério aqui no Distrito Federal, que é o governador Hollenberg falou que em 90 dias isso estaria regulamentado. Então, eu acredito que todo mundo está numa sinuca de bico hoje. O Ministério Público não entrou nessa seara de legalidade ou ilegalidade do aplicativo, mesmo porque nós participamos das duas primeiras reuniões com o governador Hollenberg dessa comissão. O Daniel esteve lá também, expôs, salvo engano, na segunda reunião e me parece que não há resultado prático com relação a esta regulamentação. Me parece que hoje a situação está, pelo menos no âmbito municipal definida em Rio de Janeiro e São Paulo, claro que há as decisões judiciais em sentido contrário e Minas Gerais, especificamente Belo Horizonte e Brasília, nós estamos ainda no fio da navalha como cidade, não há definição dos governantes. o secretário falou aqui com relação a competência municipal. Eu acho que existe um problema muito grave nisso, secretário, de a gente colocar a competência respeito a essa posição, mas acho complicado. Por quê? Vamos imaginar, nós temos repercussões criminais quando a gente fala de transporte regular de passageiro. Então imagina um motorista, não vou falar só de Uber não, mas amanhã a Lyft vai estar entrando no mercado, blá-blá-clá, blá-blá-car e tantos outros. Então você imagina um motorista desse estar trafegando em Brasília. Aqui, não sabemos se é legal ou ilegal. Aí ele vai para São Paulo, é ilegal. Então o efeito penal do transporte regular de passageiro vai depender de cidade a cidade, eu acho que até o pacto federativo fica complicado com isso. Então eu acho que quando se fala desse tipo de aplicativo, nós temos que ter uma regulamentação federal. E aí uma coisa que eu já levantei várias vezes aqui, é o Estatuto Federal da Economia Compartilhada. Quando se fala de Uber, nós temos a impressão de que Uber é simplesmente transporte passageiro. Uber pode ser qualquer coisa. Pode ser entrega de correspondência, pode ser entrega de comida e a partir do momento que a gente faz isso em âmbito municipal, nós estamos entendendo que Uber é mobilidade urbana, simplesmente. Eu academicamente entendo que não. Esses aplicativos podem ser qualquer coisa. Vou parafrasear Freud aqui. Freud falava uma coisa, que era a massinha na casa de boneca. Esses aplicativos é a mesma coisa. Você aperta essa massinha na sala de estar, ela sai e vai para o quarto. Isso não necessariamente é ruim, mas a tecnologia possibilita essa mutabilidade muito rápida. Então, academicamente, eu sempre defendi o Estatuto Federal da Economia Compartilhada. nos moldes do Código Civil de 2002, trazendo cláusula jurídica indeterminada e conceito jurídico aberto. Isso pegaria Airbnb, isso pegaria Uber, isso pegaria Lyft, pegaria tudo que diz respeito à tecnologia e mudança social. O Ministério Público tem feito algumas rodadas de reuniões com a empresa Uber, principalmente para entender o modelo de negócio. O que chama muito a atenção é, aparentemente, é um modelo de negócio simples. Senhores, de simples não tem nada. É extremamente complexo. Alguns já, eu já acompanho há algum tempo aqui, nós temos contato, a própria Mariazinha, o próprio Daniel, alguns que estão aqui. Já escrevi muito, já falei muito sobre Uber. E cada vez que eu sento e entendo um pouco mais, eu vejo que os problemas estão só começando. Então, uma coisa que o Ministério Público tem focado com o decorrer do tempo. Um, como é que essa empresa faz essa checagem dos motoristas? Porque simplesmente é falar, eu faço checagem, tá? Eu quero entender como é que é essa checagem. Quais são os pontos abordados, como se faz isso? A, B e C. Como é que funciona essa checagem? Então, é isso que nós queremos, por enquanto não viesse a regulamentação, queremos entender. Ponto 1, como é que essa checagem é feita? Ponto 2, uma coisa que eu já bati muito aqui. A tarifa, como é que ela é colocada? Aparentemente, a tarifa é quilômetro rodado, percurso, etc. mas tem o tal do preço da tarifa, do preço dinâmico. Quer dizer, esse preço dinâmico pode chegar num patamar absurdo. Nós tivemos casos no passado de nevascas, salvo engano, ataque terrorista, que explodiu. Então, nós vamos deixar isso a cargo de empresa? Mais uma vez, falo, isso não tem a ver simplesmente com Uber, tem a ver com qualquer serviço ligado à tecnologia. O problema é muito sério que nós identificamos aqui no Distrito Federal. Investidores. Eu sou um investidor e eu compro 20 carros e coloco na Uber. E eu coloco motorista para rodar. Deixei muito claro na reunião que nós tivemos semana passada com a representante da Uber. Então, nós estamos replicando o modelo que é criticado nos taxistas. É um problema sério. Então, uma coisa que o Ministério Público tem batido e tem sugerido, vamos vincular motorista a carro. Se não, nós vamos estar replicando o modelo que nós criticamos. E criticamos, claramente, a Maria Zinha sabe disso, os taxistas que aqui estão presentes sabem disso, eu já critiquei inúmeras vezes. Mas nós vamos estar replicando isso. A partir do momento que eu sou um investidor, tenho 20 carros, estou colocando 20 motoristas rodando e pegando 70% desse rendimento, tem alguma coisa errada nisso aí. Agora, pessoalmente, entendo sim que esses aplicativos, se bem regulamentados, podem vir a privilegiar a cidade, a sociedade, os próprios taxistas, já disse inúmeras vezes isso. Mas existem coisas que devem ser melhoradas. senhor presidente, o deputado do meu estado, Minas Gerais, autor desse requerimento de audiência pública, frisou bem a questão trabalhista. E tem um ponto que nós, do Ministério Público, levantamos. Quer dizer, um motorista, hoje, de táxi, se ele quiser rodar 24 horas seguidas, ele pode. Não tem nenhum controle. Isso é um perigo para ele, para o passageiro, para a família dele, para todo mundo. Nesses aplicativos, também, se ele quiser rodar 24, 26, 28 horas, ele pode. Por que não criar um gatilho de tempo? Então, se aquele motorista rodou 8, 10, 12, 13 horas, opa, me parece que esse cara é um perigo, para ele mesmo, para o trânsito. Por que não criar um gatilho de trava do aplicativo? E outro ponto primordial, identificação dos motoristas. O argumento da Uber, quando se fala em identificação dos motoristas, é o mesmo argumento com relação aos passageiros. O marco civil fala que nós não podemos entregar esses dados dos passageiros simplesmente. Então, segundo a Uber, ela não pode entregar também os dados dos motoristas, porque estaria violando o marco civil. Então, o Ministério Público do Distrito Federal falou, opa, então vamos mudar o quê? O termo de uso do aplicativo. a partir do momento dos motoristas que estão aqui anuíram aquele termo de uso, fique claro no termo de uso que os dados do motorista parceiro poderão e serão transmitidos para quem? Para as autoridades. Seja para a Secretaria de Mobilidade Urbana, seja para a Secretaria de Mobilidade do GDF, seja Ministério Público do Distrito Federal, mesmo porque é interessante para a gente saber se naquele cheque que eles fizeram de antecedentes penais se existe um criminoso. Então, é importante para nós recebermos esses dados, é importante para a sociedade. E, para finalizar, se o senhor me permite mais dois minutos, presidente. Estou dando tempo. Então, termino aqui. Obrigado. Pode ir? Pode completar. O grande problema que nós temos aqui é nós entendermos o que é Uber, o que é Lyft. É muito claro para a gente que essa é a ponta da lança. Uber é a ponta de lança, que está entrando, está levando as pancadas, consolidando o mercado no país. Isso é só o começo. Outras tantas virão. E uma coisa que eu disse, salvo engano, Mariazinha, não abe. E amanhã, o que vai acontecer é motoristas de Uber de mãos dadas com motoristas de táxi brigando com a coisa chamada carro sem motorista. Tá? Levantando bandeira aqui de Google, Waze, que já estão fazendo isso em Israel. Então, é isso que nós temos que entender esse modelo. Tirar essa briga que existe hoje, quase visceral, uma coisa que eu brinco muito com os taxistas que eu já tive contato. A depender dos artigos que eu escrevo, uns leem, vão falar assim, esse cara é pró Uber. Outros vão ler, vão falar assim, esse cara é contra Uber. Então, eu sou xingado, presidente, de todos os lados. Sou xingado pela Uber, sou xingado pelos motores de táxi, só para ter uma noção de como esse tema está atingindo o fígado, né, de todos. E nós temos que regular isso, deputado, nós temos que entender isso, porque amanhã, eu tenho certeza que vão estar motoristas de táxi, motoristas de Uber, de mão dada brigando contra Waze e Google. A Uber nunca fez nós. Hum? A Uber nunca fez nós. Então, juridicamente, o que nós temos que fazer essa casa é deixar bem claro o que que são esses aplicativos. E, principalmente, no direito, tem um negócio chamado natureza jurídica. o que que é, o que são esses aplicativos para o direito? Curiosamente, taxistas e Uber usam a mesma lei para levantar a bandeira. Mariazinha levanta a bandeira aqui, dizendo, ó, Uber é ilegal, lei de mobilidade urbana. O Daniel vem cá e levanta a bandeira. Opa, a Uber é totalmente legal, lei de mobilidade urbana. Eu não digo nem é brecha. Os que são pais aqui, sabe, aqueles brinquedinhos de criança, que é um tabuleiro, né, e que tem um buraco, tem um quadrado, tem uma estrelinha e a criança tenta botar o quadrado. Nós estamos fazendo isso com o Uber, com o Lyft, com o Blablacar. Nós estamos pegando um tabuleiro antigo, a lei de 2014, pegando legislação, muitas vezes, municipal dos anos 60, 70, 80, tentando adaptar, pegando esse negócio chamado Uber, Lyft, transporte, botando no buraco de táxi, não está encaixando, nós estamos pegando um martelo chamado Estado ou rua e tentando bater isso para encaixar. Então, o recado final que eu dou é, senhores deputados, a solução, eu acredito, vai vir daqui, do Parlamento Federal. se não vier daqui, nós vamos criar uma situação sui generis, que é, imagina o motorista desses aplicativos sendo processado criminalmente na cidade de São Paulo e sendo aplaudido em Belo Horizonte, por exemplo. Para mim, isso ficou estranhíssimo para o Pacto Federativo. Não vai dar certo. Imagina duas, três, dez cidades dizendo, Uber é ilegal. se ela é ilegal, ela pratica transporte regular de passageiro. E outras, vinte, trinta, quarenta cidades dizendo, ó, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Então, eu sou um criminoso ao pegar um avião e pousar em São Paulo ou Rio de Janeiro e eu sou aplaudido em estar em outra cidade que é legal. Então, tem algo muito errado quando se faz regulamentação a âmbito municipal. Alguns falam, vamos fazer isso a âmbito estadual nos modos dos Estados Unidos. aí eu repito, nos Estados Unidos se fez regulamentação desses serviços, cada estado fez uma regulamentação. E eu digo, olha, o federalismo americano ele é totalmente diferente do federalismo brasileiro. É uma bobagem tentar fazer isso. Mesmo porque os estados americanos têm código penal próprio, têm código civil próprio. Aqui não. Nosso federalismo é totalmente diferente. Então, o que eu sempre estou levantando e sugerindo é, vamos tentar fazer uma regulamentação que não seja esse tabuleiro de encaixar uma coisa na outra. Vamos criar algo novo. E para finalizar, queria deixar à disposição de cada um dos senhores parlamentares o Ministério Público do Distrito Federal. Quando o nosso Procurador-Geral de Justiça tomou posse, uma das prioridades dele é aproximar o Ministério Público do Parlamento. Nós temos hoje uma chefe de gabinete só para isso, para fazer esse link entre o Procurador-Geral de Justiça e os senhores parlamentares. E nosso objetivo é municiar cada vez mais os parlamentares com informações importantes, notas técnicas, trazer subsídios para a decisão dos senhores, qualquer uma que seja essa decisão. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a participação do Dr. Federico Serrói e chamamos o Dr. Jackson Domênico para sua exposição por 15 minutos, presidente da Comissão de Assuntos Legislativos da OAB do Distrito Federal. Obrigado, presidente. Peço a licença para todos os integrantes da mesa para saudá-los em nome do nosso presidente. E gostaria de saudar todos os presentes na pessoa do deputado José Augusto, que eu percebo que assiste atentamente aqui o debate. E gostaria, presidente, de parabenizá-lo pela Comissão de Legislação Participativa. Acredito que essa é uma porta de entrada efetiva do povo brasileiro para ter as discussões travadas aqui nessa Casa de Leis. E, sendo bastante objetivo, toda a tendência de mercado, ela sempre traz as suas inovações. E, como advogado que somos e que estamos aqui falando pela Comissão de Assuntos Legislativos, acho que toda a construção legal, toda a regulamentação traz um bem para a nação. Tanto para quem está hoje como taxistas, tanto como quem está como usuário do Uber. E, finalmente, nós precisamos inovar, seja de uma forma, seja de outra, buscar uma construção efetiva de legislação que traga soluções tanto para quem faz o transporte como quem é usuário dele. Muito obrigado. Agradeço, sua participação, doutor Jackson, e chamamos aqui para presidir o nosso presidente Fábio Ramalho e passamos às considerações do deputado José Augusto Nalin, primeiro debatedor. Boa tarde. Está ligado? Está ligado, está ligado. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero fazer uma pergunta. pelo que eu entendi, o Uber é um aplicativo. Está ligado, não? Está. Está me ouvindo? Está. O Uber é um aplicativo. Para que ele possa funcionar, ele precisa de um veículo e de pessoas. me parece que todo taxista tem um táxi e tem uma pessoa. Esse aplicativo não pode ser acoplado aos taxistas? Eles não querem. É uma pergunta. melhor, deputado, a gente já leva a ele fazer esse dinheiro para a taxista. Nós estamos para andar salendo. É, pô, é. Eles disseram não a taxa. O Daniel, Daniel, você quer responder agora ou depois? Então, tá. Agora está sobrando o microfone. Bom, deputado, eu acho que a pergunta ela é muitíssimo pertinente. Eu acho que vale a pena a gente dar um passo atrás para tentar entender o modelo de negócio da Uber. A Uber, ela se construiu enquanto empresa baseada em um modelo de negócio. O que não invalida dizer que esse modelo não pode ser reinventado e rediscutido. Em outros mercados mundo afora, por exemplo, a Uber trabalha em sua plataforma com veículos particulares, com transporte individual privado e com táxi. Então, conceitualmente, não há nada que invalide a possibilidade dessas duas modalidades trabalharem no mesmo aplicativo, na mesma plataforma. Eu acho que a questão aqui é muito menos se a Uber aceitaria, o que, enfim, isso não está sendo discutido. É claro que qualquer tipo de possibilidade de prestação de serviço de transporte que seja boa para o consumidor é algo que interessa a Uber discutir. Isso é um fato inquestionável. Mas a questão é muito mais discutir como a gente pode internalizar novas possibilidades que não só sejam boas para as cidades, mas também boas para os modais existentes. Para táxi, para ônibus, para metrô, para o que seja. Então, acho que a resposta mais objetiva à sua pergunta, deputado, é sim. Isso absolutamente está em consideração durante, no período em que eu tive o prazer de conhecer a Mariazinha, durante as conversas com o governo aqui do Distrito Federal a respeito da lei que foi introduzida aqui no DF, a gente discutiu essas possibilidades e isso ficou na mesa como algo possível. Agora, de novo, a gente não pode fechar a porta para o debate e não pode semear esse ambiente de discórdia e de conflito. A Mariazinha trouxe um tema aqui muito triste, de fato, que ocorreu uma agressão. A gente tem um motorista presente aqui nessa audiência hoje que foi brutal e covardemente agredido nas ruas e o que a gente... E o que a gente... Gente, gente, por favor, deixe ele terminar as considerações dele. E eu acho que é uma premissa fundamental para a gente discutir como internaliza possibilidades diferentes para coexistir na mesma plataforma, no mesmo modelo, é tentar entender como a gente pode fazer com que esses indivíduos ou prestadores de serviço coexistam nas ruas também. Obrigado. O Daniel Mangabeira já me acusou de estar obcecado pelo tema UberCab, que é isso que o senhor perguntou aqui. E nós temos defendido isso desde o começo do ano. A gente acha que uma das melhores opções que podem existir é isso. Que é algo que funciona lá fora e que nas discussões já tive com a Mariazinha ao vivo na TV Câmara conversando sobre isso. Não me parece que os motoristas de táxi sejam contra essa opção. gente, vamos por etapa primeiro, tá? Presidente, eu vou passar a palavra agora para o deputado Celso Jacob. Primeiro, parabenizar a comissão, presidente, por estar tendo essa iniciativa. Eu poderia falar, por favor? Nós só vamos construir algum entendimento aqui se o pessoal aqui desarmar esses ânimos. Ninguém vai falar junto, ninguém vai gritar mais que o outro. O entendimento não vai sair dessa gritaria, vai sair de uma construção de uma coisa madura. uma coisa que a gente vai ter que desarmar os lados e tentar achar. Nosso papel da comissão participativa é esse. Abrir em audiência para a gente dar nos debates conseguir construir algo positivo. A comissão participativa, ela é, o que que é? Ela tem o que? É o interesse do povo. É como se você tivesse, formulasse qualquer projeto e a porta de entrada do projeto de uma entidade é pela comissão participativa. Esse assunto está polêmico. Então, a comissão participativa vai procurar o entendimento e, então, a partir daí, construir um projeto. Nós podemos fazer isso. Vocês podem fazer isso. Mas vai ter que ter uma coisa chamada ordem, respeito, não adianta gritar um com o outro, não adianta buscar o episódio de semana passada, semana retrasada. Eu vejo que o promotor tem uma história, longa história com vocês de conciliação. Então, não adianta se a gente for para esse caminho. Eu quero ver o meu lado aqui, o meu exemplo. Não vai dar certo. Nós vamos ter que abrir, entender para poder ajudar. E, a partir daí, nós vamos formular uma lei pela comissão participativa e tramitar na casa. Então, presidente, parabéns pela sua iniciativa, parabéns para toda a comissão que está cuidando disso. Nós vamos ter que construir e, através dessas audiências públicas, a gente vai ter que construir um desenho que vai atender a todos. O desenho ideal não existe desenho ideal onde vai atender 100% dos táxis ou 100% o Uber. O Uber é outro aplicativo. Nós vamos ter que procurar entender esse movimento, achar um caminho que, às vezes, não é o melhor caminho, mas é o possível, o possível de ser realizado. E, a partir daí, nós trouxemos aqui gente de segmentos de competência para poder contribuir. Existe o Uber por aí, existe o táxi, que é tradicional, existe novas, existe não a recomendação formal sobre isso, nós vamos ter que encontrar caminhos. Eu, hoje, eu pude perceber na primeira fala que existe caminhos. Agora, radicalizando, não. Radicalizando, a gente nem termina essa região. Quem vai gritar mais alto, a gente vai chegar com conclusão nenhuma. Agora, a gente tem que buscar. Essa é a primeira pergunta do deputado José Augusto Nalin sobre isso, para a gente poder entender. e nós podemos construir um projeto de lei que vai atender os interesses de vocês. Com calma e com participação. Essa audiência vai ser a primeira, mas, de pena, vão ter que desdobrar isso para a gente achar um caminho. E, com a ajuda das pessoas dos segmentos que estão aqui, pode ser rico esse debate e a gente pode começar a partir de hoje a achar um caminho. Assiste muita razão para o motor quando ele fala que a gente não pode ter uma lei em São Paulo, uma lei em Brasília. isso é um absurdo, isso vai ser uma desordem jurídica e até social, uma coisa que não vai entender nada. O cara sai daqui para São Paulo e ele é preso. Ele vem para cá e não tem problema nenhum. Então, isso é no mínimo faltou bom senso nisso aí. Então, nós vamos ter que ser maduros o bastante para puxar para a Câmara Federal, para o Senado, essa discussão. E regulamentar isso o mais rápido possível para evitar, inclusive, futuros problemas que não pode ser regulamentado na base do grito. Eu pego um porrete, bato em dois, três, depois alguém me bate também. Então, isso, a lei assiste a gente para isso. A gente poder elaborar uma lei, poder aplicar a lei e aí o Ministério Público, os juízes vão decidir quem está certo e quem está errado. Eu acho que é o melhor caminho e eu espero que daqui saia de hoje, daqui com o encaminhamento. Não que seja um fechamento, mas apenas um bom encaminhamento para discutir isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar o deputado Celso Chacó pelas palavras sensatas e realmente a gente está chamando as pessoas para esse debate é para a gente criar uma solução, criar um caminho que atenda a todos, atenda o Uber, atenda o Taxi, mas atenda, sobretudo, a população brasileira. Dessa maneira. Eu acho que não pode ter uma lei em um Estado e em outro. Então, a gente vai procurar um caminho através do Ministério Público aqui do Frederico para nos orientar, do Dário, da Maria do Bonfim, do Jackson, do Daniel Mangabeira, de vocês que estão aqui presentes, tá? Espera aí, eu estou falando agora, se você puder esperar. Eu vou... Viu, gente? A gente está aqui para procurar uma solução, uma solução de equilíbrio, uma solução de escutar a todas as pessoas. eu vou abrir espaço para cada um, cada um terá dois minutos. Na hora que cada um estiver falando, eu pediria a vocês para que, como eu, também escutasse as pessoas, tá? Eu vou estar aqui, então eu vou... Eu cheguei um pouco atrás, porque eu estava na minha casa com algumas pessoas que foram almoçar lá. Eu só consegui sair de lá agora. Vou fazer um pequeno discurso aqui, tá? Senhoras e senhores deputados, palestrantes e demais convidados, o assunto é debatido hoje é relevante, merecendo a atenção deste Parlamento e da sociedade brasileira. A questão da regulamentação do Uber vem sendo veiculado pelas mídias de todo o país, existindo posicionamentos diversos em relação ao assunto. Nesse sentido, por não haver uma posição definida em relação ao tema, deve-se buscar um diálogo franco e respeitoso, condizente com o Estado democrático, objetivando soluções pacíficas dentro dos sistemas legais. Essa é a razão de ser da Comissão de Legislação Participativa, propiciar um amplo debate com a sociedade civil organizada, fazendo com que a voz dos segmentos sociais seja ouvida por essa Casa de Leis. Muito obrigado. Vamos começar o debate? Eu vou dar a cada participante, porque logo, porque quando começar a ordem do dia, eu sou obrigado a encerrar aqui. então eu pediria a cada um que não passasse dos dois minutos. Desculpa assim se eu cortar, é para que eu possa dar o maior número de pessoas que possam realmente debater. Vamos conversar com o José Araújo. Tem um, dois minutos. O senhor Dario vai ter que dar uma saídinha, viu, Zé? Então, obrigado aí, viu, Dario. Bom, é... O senhor Dario vai ter que dar uma saídinha, viu, Zé? Então, obrigado aí, viu, Dario. Boa tarde a todos. Eu quero parabenizar também, né, a mesa, todos os que se manifestaram e tiveram a sua oportunidade de falar. foram bem ao se pronunciarem em relação a esse assunto. Inclusive, o Daniel, no ponto de vista que ele defende, mas o taxista hoje, ele vem sendo taxado na mídia, grande parte da mídia, infelizmente, tem taxado o taxista como o lixo da vez. como se o taxista em sua totalidade fossem os inúteis, sujos, porcos. Hoje, é dessa forma que nós estamos sendo tratado pela mídia. Quando a mídia fala do assunto Uber e táxi, nós podemos perceber que logo colocam que os táxis são velhos, que os taxistas são mal educados, que os taxistas andam sujos. então, colocam vários adjetivos pra tentar nos diminuir e, ao contrário disso, procuram acrescentar em cima do Uber como se o Uber fosse aqueles que resolveriam o problema da sociedade, como se em todos os meios de todas as classes não existissem aqueles que não são dignos de participar daquela classe. Eu tenho observado muitas vezes motoristas do Uber que ficam ali de frente o hotel base às proximidades do aeroporto. A gente passa lá, já vi várias vezes, estão lá dentro do carro com os dois pezinhos pra fora assim, ó, os dois pezinhos pra fora. Isso não é condiz com o comportamento que estão querendo colocar pra Uber. Nós percebemos em um evento que aconteceu nas proximidades do aeroporto também, no final de semana passada, motorista do Uber andando na contramão em uma via super movimentada. Finaliza, fazendo o favor, que já é. Obrigado, vou finalizar. Então, o que que acontece? Não é bem o que tem aparentado o Uber. Então, eu quero aqui protestar quanto a forma como estão querendo colocar os taxistas nessa situação. Nós gostaríamos e já sugerimos ao governo que crie o táxi executivo, ou seja, taxímetro, placa vermelha, motorista com a concessão do Estado pra isso e assim nós vamos oferecer o serviço de excelência que a sociedade quer e merece. E nós estamos preparados pra isso e vamos fazer basta que nos dê a oportunidade. Não precisamos da Uber pra oferecer um serviço de excelência no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Zé Araújo. Passo a palavra pro Gabriel Freire. Eu queria que cada um que fosse falar, falasse de qual que representa, tá? Fazendo um favor, que tá sendo gravado. Uma boa tarde a todos. Eu acho que o governo e o mundo ele gira em torno do cidadão, da população. E se a população tá usando o serviço da Uber, é porque ela aprova. Como disse o nosso representante Daniel Mangabeira, a Uber faz dois milhões de viagens diariamente em todo o país. E acho que isso mostra que a Uber é um serviço falho. E a concorrência ela é válida, ela serve pra toda categoria prestar um serviço de qualidade. E acho que se a população tá usando o nosso serviço, é porque nós prestamos um serviço de qualidade e fazemos as coisas da melhor maneira possível. Obrigado, Gabriel. Faça a palavra pro Maurício. Na hora que o Maurício for fazer, faça a palavra de identificar, viu, Maurício? Oi. Por favor. Queria fazer a pergunta pro Daniel. É, Maurício. Taxista Maurício. Ele tá falando que sobre a Uber é sobre transporte. Por que você não coloca os aplicativos nos ônibus, então? E larga os tacos? O que tá faltando é nos ônibus. Você tem que colocar nos ônibus, não nos tacos. Tem que colocar nos ônibus. Oi, gente. Peraí. O Daniel, você quer responder agora ou depois? Então tá. Ele vai respondendo, tem dois minutos pra resposta, tá? Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que a sua pergunta é muito válida pra gente... Obrigado. Eu acho que a pergunta é muito válida pra gente tentar esclarecer alguns mal entendidos. Eu acho que o modelo de negócio da Uber é um modelo que se escora num conceito legalmente possível. Você tem transporte individual privado como sendo algo possível no Brasil. A Uber, enquanto aplicativo, é algo que centraliza o modelo de negócio existente. A Uber não tá reventando a roda. Esse transporte da maneira como ele é servido a um número determinado de pessoas já existia. Hoje ele é centralizado através de aplicativo, de tecnologia. Quando você fala de aplicativo de ônibus, eu acho que eu posso responder a sua pergunta de duas formas. Primeiro, isso não é um modelo de negócio da Uber. E segundo, a natureza jurídica da prestação de serviços de transporte coletivo é uma completamente distinta do transporte individual privado. Isso obedece a uma lógica estatista que, enfim, que tem que ser precedida de alguma delegação administrativa do tipo permissão ou concessão, que tem que, na base, se preceder de licitação. Transporte individual privado é um transporte completamente diferente. Então, eu acho assim que, no fim das contas, não dá pra gente confundir categorias de prestação de serviços de transporte sem entender que possibilidades jurídicas eles possibilitam na sociedade. Transporte individual privado é uma atividade econômica possível. e por sê-la é o modelo de negócio escolhido pela Uber. E não precisa de licitação, né? Não, mas o... O que eu ia te responder era o seguinte, todos os dois é o transporte passageiro. Deixa eu falar agora, terminou, porque quando você pergunta ele responde, tá? Obrigado. Hoje a gente tem duas perguntas aqui, uma pergunta da E-Democracia é do senhor Pinheiro. Pergunta ao promotor Frederico Serói, na sua visão, o transporte individual remunerado e de interesse público operado pelo Uber necessitará de licitação pública para operar nas vias do DF? Entendeu? Na verdade, essa pergunta vale muito. O grande... O grande problema de eu me posicionar agora é o seguinte, você me posiciona agora, o governador Hollenberg vem, solta uma lei e fala que é legal, aí eu fico um cara de tacho. Se eu venho e falo que é legal, o governador Hollenberg diz que é ilegal, aí eu, querendo ou querendo, o Ministério Público atua com base na lei, então eu tenho que esperar. Então, agora eu tenho minhas posições acadêmicas que grande parte das pessoas sabem aqui. Agora, eu não posso colocar minha posição acadêmica como promotor. Então, infelizmente, temos que esperar a posição. Não concordo da maneira que está sendo feita, acho que não pode ser a âmbito municipal, esse papel tem que ser dos senhores aqui, e de uma maneira que vai pegar todos esses aplicativos. O Airbnb é um aplicativo que não está na mídia, mas que vai gerar um problema muito grande. Já está gerando em países que ele opera. em São Francisco, nos Estados Unidos, existe uma grande batalha hoje do Estado, uma proposição F que eles chamam, contra o Airbnb. Então, o que nós temos que pegar, e o que o Ministério Público está tentando fazer é isso, entender o modelo de negócio. Se a gente entende o modelo de negócio da Uber, se a gente entende o modelo de negócio da Airbnb, se a gente começa a entender, a gente consegue pautar, a gente consegue exigir, a gente consegue falar, essa é a melhor solução, a gente consegue fazer uma nota técnica para os senhores deputados, mostrando os pontos cegos que existem. E eu, mais uma vez, repito aos senhores, o modelo de negócio é extremamente complexo, extremamente complexo. Então, eu quero evitar de dizer se é legal ou se é ilegal, porque se eu digo um ou outro, eu vou ficar com cara de taxa. Obrigado aí, promotor Frederico. Passo a palavra agora para o senhor Adriano. Queria que, Adriano, você falasse de qual a... Boa tarde, sou o taxista, faço a pergunta para o Daniel Mangabeira. Daniel, a Uber cobra 20%, a Uber Black cobra 20% dos motoristas e a Uber X cobra 25%. Quem é a Uber? Da onde veio a Uber? Como que é feito esse pagamento que ninguém sabe como é feito esse pagamento? Para onde vai o dinheiro? Para onde vai o dinheiro? Quanto vale a Uber? Quanto vale? A Uber tem taxímetro muito mais caro do que o táxi. Outra, será que os passageiros é tão barato só por uma abridinha de porta, uma garrafinha de água? Nós podemos oferecer isso, mas a legislação proíbe nós de ter qualquer objeto dentro do carro. Principalmente cachaça, e com isso... Nós não podemos oferecer nada disso para ninguém. Daniel, eu vou pedir você para você ir anotando cada pergunta e no final ele... Tá? Obrigado aí, viu, Maurício? Peraí, vocês... Vocês querem que responda agora? Só ir com educação que eu vou fazer o... Olha, aqui... No grito não vai... No grito não vai levar, não. Aqui tem que ser por educação, tá? Eu estou aqui para atender vocês todos. As comissões aqui na casa sempre foram isso. A gente responde, pega cinco, seis perguntas e depois responde. Mas se vocês querem que... Né, Gisele? A gente fala, mas agora tem que ser democraticamente. É, não posso, eu não grito. Daniel, pode? Não, se você... Não passou. Não passou meus dois minutos. Dois minutos. Não, mas você já desfez a pergunta. Mas eu não tinha terminado, me cortaram. Pode, pode, pode. Outra. Quer implantar, quer regularizar o... Como vai ser regularizado? E aqueles taxistas antigos que têm 30 anos de praça, vão fazer o que com eles? Vão pegar os motoristas bonitinhos da Uber e colocar na frente deles? A minha pergunta é essa, o meu medo é esse. São três perguntas, então. Bom, Adriano, antes de uma dar obrigado por suas perguntas. Deixa eu tentar responder de forma sucinta a cada uma delas. A primeira pergunta é sobre o que é a Uber, para onde vai o dinheiro, como é que isso funciona? Acho que a resposta fundamental é a Uber é uma empresa, como uma infinidade de outras que existem no Brasil. Só que é uma empresa que se lastreia em tecnologia. É uma plataforma que intermedia relacionamentos, que intermedia a prestação do serviço de transporte na ponta e a demanda do serviço de transporte na outra. Gente, eu pediria vocês para deixar ele responder, porque senão eu vou encerrar. É uma empresa, como outra qualquer. E por isso, as métricas estabelecidas dentro da empresa, como o preço, enfim, isso é uma liberalidade econômica de qualquer tipo de atividade, como outra qualquer. No fim das contas, a sua pergunta sobre para onde vai o dinheiro, como é que isso funciona, a Uber intermedia um relacionamento com uma atividade econômica. 80% dos recursos da viagem, do pagamento pela viagem, ficam com os motoristas e 20% a Uber retém a título de utilização do software. No fim das contas, você está falando de tecnologia e a gente está falando de propriedade intelectual. Ninguém é obrigado a utilizar a plataforma da Uber. Quem escolhe, voluntariamente, tanto o motorista na ponta quanto o passageiro, escolhe fazê-lo porque acredita que é um modal eficiente. Acredita que aquela plataforma vai fazer com que a sua prestação do serviço seja mais eficiente e o serviço que você pede e que você utiliza enquanto usuário é um serviço mais seguro, mais eficiente. O que não desabona em absoluto qualquer outro tipo de prestação de serviço de transporte na cidade. E a Uber estabelece um valor que ela acredita justo pelo desenvolvimento do software que ela coloca à disposição das duas partes. De novo, ninguém é obrigado. Se alguém acha que está muito caro ou que está muito barato, enquanto empresa, o doutor Frederico reiteradamente mencionou, a gente está falando de um mercado que daqui a pouco vai ser populado por outras empresas. Você vai ter concorrência nesse mercado. Se a gente tiver algum tipo de regulamentação em breve, certamente outros aplicativos que trabalham hoje com taxis podem olhar para esse mercado como um mercado atraente e podem colocar suas empresas operando nesse mercado. E aí vai ser a competição que vai ditar a regra. A taxa hoje cobrada pela Uber pode ser mais barata em outra empresa ou mesmo na própria Uber ela pode ser mais barata para poder competir em pé de igualdade com essas outras empresas que entram nesse mercado vindouro. Sobre o outro ponto que você levantou, sobre o passageiro, eu acho que você está corretíssimo na sua colocação. Absolutamente. Eu acho que qualquer um pode trabalhar com cortesia. Qualquer um pode trabalhar com educação. Qualquer um. No fim das contas, a escolha do usuário não é uma escolha pelo bem. O usuário não escolhe a água. O usuário escolhe a maneira como ele é tratado. E de novo, isso é uma opção de cada um. Não é uma imposição de empresa A ou de empresa B para cada um dos usuários utilizar essa plataforma. Cada um escolhe como ele opera. Cada um escolhe como ele presta seu serviço. Então, no fim das contas, não me cabe aqui fazer qualquer tipo de juízo de valor sobre os passageiros. Me cabe, por exemplo, falar sobre a minha experiência pessoal enquanto usuário. E eu, honestamente, eu sou ainda usuário de táxi como eu sou de Uber. Eu não tenho mais o meu carro particular, por exemplo. E eu utilizo táxi com muita frequência quando eu preciso, por exemplo, em São Paulo, onde eu moro, o táxi possui algumas prerrogativas que o transporte da Uber não possui. Em algumas situações, o táxi é muito mais conveniente para mim, por exemplo, do que um carro da Uber. Se eu preciso fazer uma reunião no centro e eu tenho um carro que transita pelo corredor exclusivo de ônibus, eu chego mais rápido no meu destino. e, sem dúvida, eu sempre utilizo o táxi nessas ocasiões. E algumas vezes... Oi, gente. Oi, gente. Vamos ter paciência um com o outro. Vamos dar... Eu sei, mas se não tá afim de escutar, infelizmente, vai ficar... Tem muita gente querendo escutar. A gente tem... Olha, a senhora vai me desculpar, a gente tem que ter respeito um com o outro. Ó, finalizando, eu não vou me enxergar. Ele pode colocar 100, 200 carros, 300 carros por dia pra rodar. Isso é justo? Obrigado. Oi, gente. Eu acho que aqui nós temos que ter... Aqui é uma casa democrática. A gente tem que escutar todo mundo. Eu tô aqui pra escutar. A gente tá aqui pra discutir o problema. Mas vamos passar aqui. Vamos terminar. O Daniel terminou? Terminou? Então, deixa eu acabar. Obrigado. Só finalizando, Adriana, a tua pergunta. Eu utilizo o táxi ainda. E nas vezes que eu não sou reconhecido, que, enfim, às vezes rola algum tipo de declaração de impressões pessoais a meu respeito pelo taxista, mas eu sempre tenho um serviço muito bem prestado. E sempre chego no meu destino como eu quero. Agora, eu não posso negar a minha preferência particular enquanto usuário. Eu me sinto mais seguro e me sinto mais confortável em algumas ocasiões no transporte da Uber. o que não quer em absoluto desabonar o serviço prestado pelo táxi. Eu acho que diante de nós a gente tem uma grande oportunidade de rediscutir como é que o serviço de táxi é prestado. E aí eu entro na tua última pergunta. No fim das contas, quando você pergunta como é que vai ser regularizado, eu acho que a gente tem aqui uma grande oportunidade de rediscutir ou de debater mais uma vez que tipo de regulamentação é essa que norteia a categoria de vocês. Você acabou de mencionar que vocês não podem circular com água, por exemplo, no carro? Por que a gente não pode rever esse tipo de conceito? Se você quer ser um pouco mais cortês com o teu passageiro, por que essas regras não podem ser revistas? Então, no fim das contas, eu acho que a regulação não é uma regulação para Uber. É uma regulação para um novo mercado de transporte urbano, que pode incluir a categoria de táxi, como pode incluir outras categorias previstas por lei absolutamente legais, só que ainda não regulamentadas. Então, no fim das contas, eu acho que a regulamentação, no fim das contas, ela serve para permitir que cada um desses trabalhadores que estão aqui nessa sala, lado a lado com vocês, eles possam trabalhar com certeza jurídica que eles vão prestar um serviço de qualidade, vão conseguir se deslocar do ponto A para o ponto B e prestar um serviço bacana para o seu passageiro. Isso. Uma pessoa perguntou com relação a CNPJ da Uber. Eu tinha muita dúvida com relação a CNPJ da Uber também. Na reunião, na segunda reunião, o Daniel falou, não, tem CNPJ em Brasília. Chegou às minhas mãos, realmente tem CNPJ em Brasília. Começou a operar a filial Uber em Brasília no mês de agosto. É isso que o CNPJ diz. Fazendo um adendo aqui, uma coisa que eu acho também que os taxistas deve lutar é mudar esse modelo. Não tem mais lógica um táxi ter que andar com a luz em cima, adesivado do lado, só pode fazer aquilo. Quer dizer, uma lógica que funcionaria muito bem há 100 anos, que a gente tinha... Mas é isso que... Eu acho que tem que fazer isso. Não tem mais lógica. O táxi, o ônibus, era visual, né? Para a gente saber que aquele carro aquele agente estava autorizado pelo Estado. Tinha que ser visual. Será que cabe isso em 2015 para os táxis? Eu tenho... Sim, mas eu tenho dúvidas se há a necessidade desse peso como há hoje. Adesivado, luz, cor. É isso que nós temos de pensar também. Respondendo aqui, gente, para o doutor Federico, essa situação que realmente vocês disseram certinho. É o governador do Distrito Federal que tem que resolver essa situação para nós. Olha o absurdo, doutor Federico, que está acontecendo. Nós temos aqui mais de 80 carros naquela cor cinza escura que vocês conhecem, que o departamento, a Sufisa, está pedindo para tirar os carros da praça porque é escuro. O Corolla, o Honda, carro boom. Então, nós estamos engessados sem poder caminhar com essa legislação que temos aí. Já oferecemos o carro preto, colocar tudo que a Uber oferece. o governo não se pronunciou até agora. O senhor disse bem claro, o Daniel Mangabeira disse também bem claro, que falta o poder público tomar e chamar a responsabilidade para si. E nós estamos sofrendo no meio do fogo cruzado e não temos nada a ver com isso que o governo é quem determina, controla, gerencia e fiscaliza todos os serviços de táxi. Passo a palavra para Milton Azevedo da Uber. Boa tarde a todos. Excelência presidente da mesa, senhor Fábio Ramalho, todos que estão presentes aqui. Eu quero dizer a todos que estão presentes, eu fui de encontro à Uber quando a Uber chegou em Brasília, porque eu tinha um serviço meu registrado, eu era MEI, ainda sou ainda, né? Mas o meu serviço, a Uber chegou e os executivos que eu trabalhava aqui, a rede de médicos que eu trabalhava realmente me tiraram. Como eu vi que o serviço Uber é um serviço inteligente, é um serviço excelente, eu hoje sou Milton Uber. e eu quero dizer as palavras do senhor Araújo com todo respeito, eu tenho pego gente de todo o Brasil no meu táxi, eu sou um motorista cinco estrelas, graças ao meu bom Deus, procuro respeitar todos, como também os taxistas, respeito a todos os taxistas, que eu tenho conhecimento, tenho conhecido os taxistas, pessoas que falam dois idiomas em Salvador, aqui em Brasília também, pessoas conceituadas, respeitosas e idôneas, taxistas. Agora existe um pequeno grupo que eu não quero mencionar o que são, mas eu quero dizer que o senhor Araújo falou, que é o Uber que diz que eles são sujos, que eles são isso, não senhor Araújo, me desculpe, com todo respeito ao senhor, eu tenho ouvido isso de cliente, eu vi isso hoje. O senhor americano falou aqui que ele sentiu Alice no País das Maravilhas, eu recebi em meio de um cliente meu, que ele ao sair de uma festa entrou num táxi que ele se deparou com um chureque devido àquilo que o senhor americano falou aqui. Eu tenho isso aqui, posso mostrar. Correto? Então os meus clientes Uber têm dito, são os clientes, são a opinião pública que têm falado. Quem são vocês? Tem taxistas profissionais? Tem. Como eu conheço, eu sou de Salvador, sou nordestino, eu conheço taxistas que falam dois idiomas. O cara anda engravatado. Agora aqui em Brasília, a cliente falou que pegou um táxi, o motorista da vez, ela parou o táxi porque a reinite dela atacou. Eu estou falando aqui a verdade, excelência, eu não estou mentindo. Eu estou falando a verdade que meu cliente falou. Desceu do táxi, se você está aqui presente, você vai saber. Fez você parar e pegou outro táxi, porque ela foi obrigada a pegar o táxi da vez. Então o que nós queremos aqui é que vocês se condicione como eu me condicionei a Uber. Pare de pagar 150, 100 reais. Deixe este monop... Deixa... Deixa ele concluir. Aproveita. Aproveita, no favor, que já passou os dois minutos. Com todo respeito, com todo respeito. Aproveitem esse aplicativo sério e se condicione. Como eu me condicionei, muitos passaram, muitos taxistas e são Uber hoje. Agora, se vocês querem ser, passe a ser um taxista, passe a usar uma gravata, passe a andar cheiroso, barbeie, use uma roupa adequada. Obrigado, silêncio. Obrigado. Passo a palavra para o senhor Antônio Josélio. Antônio Josélio, taxista. Alô, alô. Agradeço a oportunidade, senhor Fábio Ramalho, agradeço a oportunidade a todos. Eu gostaria de... de sugerir, é uma sugestão, que o país, não é só o Brasil, é todos os países, bloqueia em toda a empresa de ruptura, porque o Uber é uma empresa de ruptura, ela vem para... para causar conflito. Ela não veio para se legalizar, porque se ela se interessasse em legalizar, primeiro ela se legalizaria, regulamentaria e entrava no mercado. Para a ordem. Você entende? Essa empresa, ela é uma empresa de ruptura, que já vale mais de 200 bilhões, não sei de onde apareciam esses bilhões, é da Google, é não sei das quantas, e outra, ela tem a intenção, junto com o Google, de oferecer carros sem motorista. O Frederico sabe disso, você entende? Então, Ricardo, quer dizer que o ser humano, ele vai acabar fazendo o quê? Indo para a roça? Porque o meu trabalho há 22 anos, é ser taxista. O meu carro está aqui, se a Uber quiser me comprar, eu saio fora, não estou aqui para ficar levantando plaquinha, você entendeu? Ficar fazendo papel de trouxa, não. suspensão imediata da Uber, não interessa a regulamentação para eles, eles não aceitaram o Haddad, não aceitaram a lei. Quem fiscaliza o Uber, que já vale 200 bilhões? Quem manda no Brasil a Uber? Suspensão imediata já, ninguém suspende. O Uber não quer regulamentação, quer confusão e caos no sistema. É verdade, daqui a pouco vai ter morte, a confusão está aí na rua. o que não é ilegal, o que não é legal é ilegal, inclusive prevaricar, o Estado está prevaricando porque não suspendeu, é ilegal, é pirata. O Uber disse, não ao Haddad, eles querem guerra, é verdade, prevaricar é crime, o trabalho de um taxista é transportar passageiros e não perder emprego ou ser babá de passageiro. Eu não quero ficar trocando fraude de passageiro, de filho de passageiro dentro do meu carro, não, vender balinha, vender uísque, vender mais não sei o quê. Daqui a pouco eu vou ter que ir para o semáforo vender balinha e água para os motoristas da Uber. Você entende? Quem paga os direitos trabalhistas dos taxistas? Quem paga os direitos trabalhistas dos motoristas da Uber? Causa o controle estatal. O consumidor tem direitos, inclusive, de respeitar leis. É lei. A justiça prevarica quando não bloqueia o APP. O Uber pediu o fim da 349-2014 do Haddad. Ao Uber não interessa leis. o Uber quer a pirataria. Se o consumidor tem direitos, taxistas também têm. Para encerrar. Encerrei. Obrigado. Rildo. Senhor Rildo. Sim, sim. Rildo de Almeida, Pereira. Sim, muito obrigado, doutor Flávio. Para que todo mundo possa falar. Sim, senhor, eu vou respeitar. Bom, eu tenho aqui uma pergunta a fazer ao doutor Jackson Domenico, mas não queria que ele respondesse durante o meu tempo. o que que vem a fazer a OAB, o que que pensa a OAB a vir a defender uma ilegalidade na sua totalidade. Porque o direito de ir e vir todos nós temos, o direito a consumir todos nós temos. Eu vou dar um exemplo. Lá pertinho de casa, lá da vizinha da minha mãe, tem um comerciante, assim, uma empresa como a Uber, que tem todo interesse em entrar no mercado, em expandir seus negócios, adquirir um aplicativo. O problema é que o produto dela é ilegal. O produto dela não tem regulamentação, apesar de atuar em outros países, regulamentada aqui no Brasil ela não pode. Trata-se de um produto chamado maconha. Todos os consumidores têm o direito de consumir, gente. É o direito de ir e vir, é o direito de você gastar, não é o direito do usuário usar. Pô, agora veja bem, tem o direito de consumir um produto que é legal aqui. É ou não é? Como é que pode vocês, o governo, abrir mão, deixar a lei para lá, a OAB vem dizer, não, os motoristas da UMI podem trabalhar, mesmo sem regulamentação, que até o ano passado eu mesmo fui na delegacia que tinha um motorista de pirata, porque até hoje ainda tem fiscalização de pirata, o cara foi preso, pagou uma multa de dois mil reais, ainda tem que pagar fiança porque é crime de... Eu não lembro o nome porque eu não sou jurista. Exército de pegada da profissão. Isso mesmo, exercício legal da profissão. E vem a UBI aqui vendendo um produto que é ilegal, assim como o meu vizinho e o rapaz ali usa que o cliente tem direito de escolha, não é isso? Que nós não podemos vender nosso produto legalizado. Pode responder. O que é que responde? Olá, presidente. Eu acho que é a Milton, não ouvi bem certo o nome dele. Hilton. Hilton. A OAB tem uma preocupação de defender a legalidade. E por que a OAB, eu estou representando aqui a Comissão de Assuntos Legislativos? Justamente porque nós queremos oferecer a nossa contribuição para a Comissão de Legislação Participativa. Nós não exarimos aqui opinião a favor ou contra ou de qualquer natureza. Agora, nós queremos contribuir em encontrar soluções para regulamentar da melhor forma possível, seja táxi, seja Uber, seja o que for, toda vez que a OAB for chamada a oferecer a sua contribuição, ela estará aqui junto a essa casa contribuindo, presidente. Esse é o problema inicial, presidente, que nós temos hoje. Uber versus táxis. Nós vamos entrar na segunda onda muito rápido, que é os motoristas da Uber e determinadas questões jurídicas. por exemplo, aí não é a crítica não, mas o que vai acontecer necessariamente tá acontecendo lá fora. Motorista da Uber, um carro, atropelou alguém, quem o responsável? Responsabilidade civil. Vai começar uma nova discussão com relação a isso. Se os senhores se anteciparem a isso, já resolve um problema. Vínculo trabalhista. Logo, logo, nós vamos ter poder judiciário do trabalho dizendo motorista de Uber tem vínculo trabalhista com o Uber. Então, se isso tiver, tem que pagar a previdência social. Eu tô dizendo isso porque o Estado da Califórnia numa decisão administrativa diz que tem. Direito do consumidor é outro ponto. Salvo engano, São Paulo, muitas vezes as pessoas corria ao PROCON e o PROCON falava eu não sei nem o que é isso direito. Então, são vários e vários pontos que os parlamentares têm que se debruçar em cima e deixar claro o que é o motorista da Uber. qual que é o papel dele para a proteção dele, para a proteção da empresa, para a proteção da sociedade. Nós estamos entrando nessa segunda onda e deixar claro qual é a natureza jurídica do motorista da Uber. Eu agradeço ao Jackson e ao Frederico. Aqui a gente está, só para vocês entenderem, a gente está tentando construir alguma coisa para regularizar, para chegar a uma regularização que atenda às regulamentações e às leis. Então, é isso que a gente está colhendo informações, está escutando, vai ter mais debates, tá? Nesse sentido, serão debates democráticos, aonde que a gente vai ouvir todo mundo e pode ter certeza que a única coisa que eu pediria a todos é para que a gente mantenha essa calma que a gente está tendo aqui, essa paciência de um escutar o outro, para que a gente possa, desse debate aqui, colher coisas boas para que a gente possa prosperar e realmente poder dar um encaminhamento tanto para o taxista como para a Uber e, sobretudo, para a população brasileira. Passo a palavra para o senhor Josmar de Souza Alves, taxista. Oi, estão me ouvindo, né? Boa tarde. E dois minutos suados, viu, para ganhar esses dois minutos. Eu participo em várias reuniões do Uber, contra o Uber e esses dois minutos eu acho que são muito pouco para o que eu tenho para falar. Olha, pessoal, eu vou tentar ser breve e explicativo. O que eu vejo a situação aqui é o seguinte, uma vez eu fui convidado a se retirar porque, mais uma vez, eu vejo um circo, entendeu? Aqui, todos nós somos brasileiros, inclusive, o Daniel Mangabeira. A gente está fazendo palco para os Estados Unidos, vir aqui, bancar de bonitão, arrancar nosso ganha-pão, entendeu? E levar para fora. Eu nem tenho esses meninos aqui, do Uber, como inimigo, não. Eles são vítimas e vão ser enforcados, tanto quanto o nosso serviço de táxi. aqui, o taxista não está para defender riqueza, o mercado. O mercado de táxi não cabe, o mercado de transporte individual de passageiros, ele não cabe para todos. Eu sou taxista, eu tenho um Corolla, entendeu? Não estou falando isso para me promover, eu tenho um Corolla do ano, eu trabalho 12 a 14 horas todos os dias para levar o ganha-pão para casa e a demanda ela não existe. O Uber, senhores parceiros Uber, o Uber, ele vem, ele não traz passageiro para nós, não, ele não acrescenta. A briga nossa taxista é justamente isso. O transporte individual de passageiros, ele é limitado, a demanda dele é limitada. Eu sou taxista e eu não tenho condições de pagar táxi. Eu não tenho condição de ficar todos os dias pagando táxi que seja corrida de 7 a 8 reais. Então eu quero que todos entendam, pessoal, a briga é essa, entendeu? A briga que eu falo no modo figurativo. Então é mais ou menos isso aí, nós não temos como dividir o que a gente não tem por inteiro. Entendeu? O nosso cidadão ali, ele enfatiza, como? Newton Azevedo, ele enfatiza que tem muitos passageiros aqui que pega aqui mesmo, mas ele não enfrenta fila não. Ele não pega fila. Entendeu? Então assim, essa regulamentação, só pra encerrar aqui, essa regulamentação, se for pra vir, tem que vir do governo e ele tem que saber a quantidade de carro que vai para o mercado. Não colocar uma desordem dessa, colocar os cidadãos entre conflito, negro descendo, paulada na cabeça do outro, ser uma irresponsabilidade arbitrária do governo. Ser uma irresponsabilidade do governo. Não é do Uber, Tá? Só isso. Gente, o Miguel falou, olha, eu queria, você me falou aí, que dois minutos é pouco também, porque sabe qual é o problema nosso aqui, pra vocês entenderem? Na hora que acender aí, na hora que der o coro na cama, eu sou obrigado a encerrar. E como tem muita gente escrita, eu quero que todo mundo fale, pra dar o direito a cada pessoa, tá? Se eu pudesse, eu daria mais tempo, tá? O senhor Rogério Hipólito, da Uber. Boa tarde, senhores. Eu já tive esclarecimento de todas as partes, tanto da Uber, faço parte da Uber, pra mim, veio numa hora certa, num momento certo. Porém, eu vejo o que muito nos promove em respeito aos taxistas são os próprios comportamentos dos próprios taxistas. Em respeito até, esses dias eu tava assistindo um vídeo e o pessoal fazendo uma pegadinha e todas as pegadinhas que foram feitas a respeito com os taxistas, eles, não foi aqui em Brasília, tá? Mas eles saíram com facas na mão. Isso tá no YouTube. E nós temos, nos últimos dias, tem ocorrido alguns fenômenos e as pessoas que nós carregamos falam, olha, eu parei de andar de táxi devido à agressividade, àquilo que eles têm promovido. Isso é um ponto. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, eu tô falando pra pais de família, eu tô falando pra aqueles que estão brigando pra o alimento que vai levar pra casa. E eu quero pedir amadurecimento tanto da parte do Uber como dos taxistas porque eu não não quero e nem vou parar numa delegacia por causa de uma briga com taxistas porque isso pra mim é problema no caráter e eu não vou ficar batendo boca com taxista. Eu não trabalho por presença, o parceiro falou a respeito de fila, realmente, eu trabalho pelo aplicativo e eu não quero ter a oportunidade de ligar pra minha esposa e dizer que eu estou numa delegacia porque eu estou brigando por causa de clientes. Tem cliente pra todo mundo, tem cliente pra todo mundo, tem cliente pra Uber, tem cliente pra táxi, até porque até porque até porque são vocês que... Ô gente, deixa ele certo, peraí. Deixa eu terminar. Peraí, sem briga. Vamos continuar, vamos dar o espaço que cada um tem direito. Pra finalizar, são esses tipos de comportamentos que promovem a Uber. Muito obrigado. Ô gente, eu queria eu queria agradecer eu queria agradecer ao doutor Jackson por ter estado aqui com a gente, tá? Ele vai ter que retirar. agradecer a presença da deputada Renata Abreu, tá, Renata? Seja bem-vinda aqui a essa comissão. Renata, que é uma deputada brilhante do PTN de São Paulo, seja bem-vinda. E esse é um debate que todos querem participar dele. Você quer usar a palavra, deputada? Obrigada, senhor presidente. Cheguei aqui no meio, mas eu vim pra ouvir mesmo, viu? Eu tenho um projeto também aqui de regulamentação e eu acho que tudo numa democracia a gente tem que ouvir, a gente tem que aprimorar. Então, não vim aqui falar, vim ouvir, porque eu acho que o debate é muito importante e ouvir vocês que estão vivendo o problema, vivendo a problemática, é muito, pra mim, principalmente, que estou trabalhando nesse tema, é essencial pra formação de opinião, pra gente aprimorar ainda mais nossos projetos. então, eu queria parabenizá-lo, presidente, pela iniciativa da audiência pública, a todos aqui presentes, acho que democracia se faz assim, participando da nossa opinião, então, eu vim aqui muito mais pra escutar mesmo, pra que a gente possa desenvolver e regulamentar e trabalhar pra aprimorar esses projetos todos que estão sendo debatidos aqui no Congresso, viu? Obrigado e parabéns, presidente. Agradeço a deputada, viu? Seja bem-vindo aqui, senhor. Eu passo a palavra ao senhor Guilherme Costa por dois minutos, viu? Boa tarde, meu nome é Guilherme, eu estava trabalhando até há pouco tempo de assistente administrativo, devido à crise fui mandado embora, estava desempregado, certo? E o que aconteceu? Vi a Uber, achei interessante, participei das reuniões, levei todos os meus documentos de ficha limpa, né, que eles pedem Polícia Civil, Polícia Federal. Sou muito grato à Uber, porque devido à Uber eu tenho conseguido pagar minhas contas, trabalho 10, 8, 10 horas por dia, como se fosse o meu antigo trabalho. Agradeci muito a oportunidade até por e-mail e venho, assim, eu dizer, eu nunca tive problema com taxista, porque eu, eu acho que assim, a gente tem que ficar mais, conversar, saber conversar, mas tem taxistas que não sabem conversar, ficam falando aí, ah, você passa na rua, pirata, sai daqui, mas esse dia para trás estava lavando meu carro, vendo taxistas pegando pessoas em paradas de ônibus, entendeu? que não pode, eu sei que não pode, peraí, peraí, tá ótimo, ótimo, pegando paradas de ônibus e levando pessoas para a rodoviária, peraí. Oi gente, deixa eu terminar, olha, não respeitem o gosto. Tá gente, desculpa, eu não sabia, calma. Pode terminar, vamos terminar. Pegando pessoas na parada de ônibus e tal, e enchendo o carro, levando para a rodoviária, desculpa, eu não sabia, eu vejo assim, atitudes suas, que vocês, a gente nunca faz uma atitude dessa, então, não vem falar que o cara chegou e fez isso com vocês, nós queremos pais, eu acho que é isso, não queremos que os nossos vidros estejam quebrados, que é o que está acontecendo, os taxistas quebrando os carros nossos, somos pais de família, estamos querendo ganhar o nosso pão de cada dia, entendeu? E agora, eu sei que, vai assim, essa questão da regulamentação, vocês tem que ter calma, galera, e não, não ficar batendo, não ficar fazendo isso. Fazer o favor de encerrar, então, ótimo. E eu peço assim, desculpa, eu não tenho, não queria nunca, eu não quero nenhuma briga com vocês, a gente não quer isso, a gente quer faz e trabalhar e a regulamentação vai acontecer ou não vai acontecer, mas não precisa fazer isso, cara, vocês fazem isso, e é... Encerrar fazendo o favor. o senhor... O senhor... O senhor... O senhor... O senhor Sérgio... Ô gente, favor, não, todo mundo, um pouco de... só vamos conduzir numa... Nós estamos aqui levando um debate, é um debate que é importante para a sociedade, é um debate que é importante para os taxistas, para a Uber, está aqui o deputado de Augusto, além de estar aqui, escutando tudo, a deputada Renata, eu acho que essa casa é a casa do debate, é a casa onde a gente tem que escutar para que a gente possa acolher e fazer alguma coisa para procurar soluções. Quantos debates foram necessários? Quantos foram necessários a gente irá fazer? Até... Calma. Não, a gente vai fazer... Quantos... A gente tem que exaurir no debate. Aqui é uma casa de debate, uma casa da gente escutar. Calma. Calma. Eu pergunto, a Uber hoje, ela é legal ou ela é inegal? É legal. Gente, aqui nós estamos num debate procurando um caminho para que a gente possa dar o destino de uma lei para regularizar ou não regularizar. A questão nossa é a gente tem que ouvir a Uber, tem que ouvir o taxista, tem que ouvir a população. O Congresso, ela é uma ressonância de escuta e, sobretudo, de soluções. A gente está aqui para escutar todos, justamente para a gente procurar uma solução que seja benéfica para a população brasileira. e eu pediria a vocês para que a gente continuasse o debate. A gente vence o debate com paciência e, sobretudo, mostrando caminhos que sejam viáveis para todos. Eu passo a palavra para o senhor Sérgio Aureliano, do Simpetax. Sou o primeiro secretário do sindicato, dos taxistas de Brasília e a gente vê esse problema aí, esse problema grande que está acontecendo no Brasil, simplesmente porque as autoridades do Brasil estão fechando os olhos para a pirataria da Uber. A Uber, ela não é legalizada, todo mundo sabe disso. Hoje, em Brasília, nós temos vários táxis, vários carros particulares fazendo esse serviço e ele é multado, ele é levado para o depósito e já com a Uber, todo mundo faz vista grossa e fica... Não, a Uber pode. A Uber pode o quê? Por que a Uber pode botar uma propaganda na televisão desqualificando os táxis e dizendo que ela é boa? Sendo que ela trabalha com um serviço pirata. Ela é pirata, a legislação diz que ela é pirata e eu não sei o porquê. Tivemos a última audiência pública contra o deputado Celso Sussumano na comissão do Código do Consumidor. ele pediu e foi aprovado a suspensão da Uber no Brasil por ilegalidade e eu não entendo o porquê que uma comissão da Câmara Federal de Consumidor pede uma ação dessa, a suspensão de um aplicativo pirata, de um serviço pirata e ninguém toma-se as providências. Então, o que que precisa nesse país para se tomar a providência dessa ilegalidade da Uber? Quando a Uber, quando acontecer acidentes, a Uber fica desqualificando o taxista, mas ela vai para cima do ponto de táxi brigar com o taxista e falar na mídia que eles são os coitados. O outro ali fala que é da Bahia, eu não sei o porquê que ele não está na Bahia, ele está aqui em Brasília fazendo o quê? Então, esse tipo de serviço, um serviço ilegal, não, um serviço ilegal, mas um serviço ilegal, ele está prestando, ele está prestando um serviço ilegal e aí ele fala que ele tem isso que ele tem aquilo, como ele tem isso e tem aquilo e ele não está num táxi legalizado em Brasília. Gente, nós somos profissionais, profissionais, nós somos profissionais do táxi e estamos aqui para atender a legalidade da justiça. Eles vêm com um serviço pirata e quer dizer que nós somos os bandidos agora, o taxista não é bandido, o taxista são legalizados, trabalha assim, atende a clientela da melhor forma que a gente pode atender. Eu estou aqui com vários taxistas, não tem nenhum fedendo, não tem nenhum taxista porco, igual eles ficam falando que nós somos porcos. Porcos o quê, gente? A categoria, ela é legalizada, a categoria precisa de que essa Câmara faça isso, a Câmara proíbe essa pirataria no Distrito Federal. Gente, eu pediria a vocês... Mas eu não quis ofender ele não, eu falei da Bahia porque ele disse que era da Bahia. Aqui ninguém está para ofender ninguém, e até porque aqui qualquer cidadão brasileiro e até estrangeiro é uma casa aberta. E aqui, eu sou mineiro, ele é do Rio, a deputada é de São Paulo, aqui é para todos... Mas não quis ofendê-lo não. E eu tenho certeza disso. E eu sou mineiro, mas eu posso afirmar que eu sou deputado por Minas Gerais, mas nasci em Brasília. Então, eu penso que todas as pessoas, a gente está aqui é para manter o equilíbrio, mesmo, é para escutar vocês e para tentar procurar o caminho que seja melhor para a gente solucionar isso de uma maneira benéfica para o país. Eu passo a palavra para o senhor Guilherme... Ah, tá. Eu queria só perguntar uma coisa. existe alguma proposta concreta dos taxistas com relação à regulamentação do Uber? Houve esse debate aqui? Eu queria saber. Ou simplesmente a proibição do aplicativo ou evoluiu alguma coisa? Até agora não, deputada. Ainda não surgiu nenhuma proposta assim de nenhum parlamentar, nem do governo do Distrito Federal. O governador ficou de sancionar, mas até agora não. Eu queria dizer da própria categoria, da própria categoria, junto com o Uber, existe algum... Você quer fazer a pergunta para o Uber ou para os dois? Para os dois, na verdade. Deixa ela terminar e depois eu faço a palavra para o seminário. Desde o início que nós ficamos aguardando essa proposta surgir, porque o taxista já usa vários aplicativos aqui na Zá de Otax. Nós temos o EasyTax, temos o 99 também, que é aplicativo também. Só que o Uber não procurou ainda, mas hoje é que ouviu o presidente Daniel Mangabeira dizer que não é com isso que não pode rever a situação. Foi a primeira vez que eu estou ouvindo ele falar isso. Dizemir, fala de algo, depois você fala, tá? Boa tarde, deputado. Rapidamente, da nossa parte, desde que a Uber começou a operar enquanto tecnologia aqui no Brasil, a gente vem dialogando com o poder público para tentar elucidar o que é a Uber, que tipo de modelo de negócio nós representamos e como a gente pode contribuir para um debate a respeito de regulamentação. Com relação à interação que a gente tem com a categoria e não é a primeira vez que nós da Uber temos oportunidade de fato conversar com os taxistas, a gente tenta sempre pontuar que tipo de soluções foram implementadas em outros mercados e que funcionaram para de fato possibilitar a categoria ou as duas categorias que coexistam. Eu citei hoje aqui em particular um exemplo da regulação da cidade do México que de fato encontrou uma maneira de construir esse equilíbrio entre as duas categorias e é o tipo de debate que a gente gostaria de ter aqui no Brasil também. Eu acho que uma premissa fundamental para a gente ter esse tipo de debate é de fato superar essa narrativa anterior de que tem que proibir o Uber ou tem que proibir um aplicativo que trabalha com uma prestação de serviço que é absolutamente legítima mas que é ausente de regulação eu acho que essas premissas elas tem que ser superadas para a gente poder se engajar num debate propositivo para de fato tentar entender que regulação a gente pode construir produzir para beneficiar todo mundo eu acho que na ponta não é só o usuário o consumidor mas a gente tem muita gente como foi mencionado aqui você tem trabalhadores que hoje encontram na Uber a sua única possibilidade e do outro lado você também não pode desmerecer a categoria de taxista que tem gente que está na praça 30 anos 40 anos então assim na nossa concepção algum tipo de debate propositivo tem que ser entabulado mas que considere as duas partes e a gente está aqui à disposição sempre para isso entendi agora não houve então não houve então nenhum tipo de já de debate em torno para ouvir uma discussão de um participante a respeito da limitação do número de carros houve algum avanço nesse sentido ou não o já o Jair Augusto quer o Renato a história de Augusto quer responder aqui é no vermelho ou no verde é no vermelho vermelho bom a minha primeira pergunta eu fui o primeiro a fazer a pergunta é mais ou menos o que eu estava está desligado está ligado oi está ligado está ligado ele é só no microfone tá A minha primeira pergunta, fui um dos primeiros a perguntar, e a minha primeira pergunta é como se eu tivesse colocado aqui uma sugestão. Porque o Uber é um aplicativo, pelo que eu entendi. E o Uber, para ele funcionar, ele precisa de pessoas e precisa de veículos. Então, eu acho que essa é uma proposição que eu estou fazendo, de que pode ser usado o aplicativo para melhorar o serviço do táxi. Agora, alguém colocou uma pergunta aí muito importante. Quantos Uber tem? Agora eu faço uma outra. Quantos táxis temos? Porque isso é muito importante a gente saber, essa quantidade, para ver se dentro da cidade, ou dentro do Estado, dentro da cidade, se isso não vai canibalizar o mercado. Porque, às vezes, a gente tem muito táxi e pouco cliente. Será que nós sabemos quantos taxistas somos? Será que nós sabemos quantos Uber tem? Isso é muito importante ficar sabendo. Então, essa é uma proposta que eu já estou colocando para ser discutida. Foi a minha primeira pergunta. Então, deputada, você chegou agora. Então, perguntou em proposições, né? Então, essa é uma proposição. Essa é uma questão colocada na mesa, que eu acho que não vai ser resolvida hoje, não. Tenho certeza disso. Mas eu acho que a conversa, o início de que está acontecendo aqui, eu acho que todos nós podemos sair ganhando. Tanto nós que estamos aqui no Legislativo, que nós temos que ouvir vocês para poder propor a lei que beneficie. Infelizmente, a lei não beneficia a todos, mas o maior número de pessoas envolvido no processo. E aqui temos os trabalhadores do táxi e um novo aplicativo que está surgindo no mercado. E amanhã vai surgir outro. Se a gente conseguir ultrapassar essa barreira, tenham certeza que na próxima dificuldade nós vamos estar muito mais preparados. Eu estava aqui ouvindo e prestando atenção. No calor do debate, às vezes, as pessoas se sentem ofendidas, porque a gente fala com vontade, defendendo aquilo que a gente acredita. E isso é muito bom, tá? Ninguém se sinta ofendido. Porque isso faz parte do crescimento, faz parte da democracia. Eu fico muito feliz de estar participando. Eu fui convidado aqui pelo meu amigo, deputado Jacó, e ter a presidência aí do Fábio Ramalho. Gostei muito da senhora, fazendo boas colocações. Ele ali tem um... E o representante do Uber. Gente, eu acho que para início de conversa está muito bom. Aqui é diferente. Lá no deputado, só tocar no deputado Russomano, né? Ele, na hora que ele está falando com vocês, ele está defendendo a categoria de vocês. Junto com vocês. Junto com vocês. Ele é defesa do consumidor. Aqui, nós temos que defender e ouvir todos. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção. Eu agradeço ao deputado Zé Augusto e convido ele para que ele participe mais dessa comissão e a Renata também, viu? E pediria você para... Aqui, só para vocês, tá bem? Aqui a gente recebe as proposições que vêm de fora. É a única maneira de você transformar a lei aqui através dessa comissão. Presidente, já tive a fisioconvite e já está entregando a nossa comissão. Mais um novo meio. O Celso é um grande amigo aqui dessa comissão e é um grande idealizador dela. Eu passo a palavra para o senhor Guilherme. 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 Já foi? O senhor Márcio. Boa tarde. Eu sou taxista, sou representante da Coopertax DF e eu queria que os senhores parlamentares fizessem uma reflexão sobre o que o senhor Daniel Mangabeira vem falando, que a Uber é uma empresa de tecnologia. No entanto, o produto final dele é transporte. E transporte irregular, porque a lei não permite. Vejo também essa casa se debruçar para, não sei, achar uma brecha para encaixar essa empresa que não respeita as leis brasileiras. Por exemplo, os taxistas têm uma lei que o senhor Daniel Mangabeira disse que é uma lei ultrapassada, que é uma lei de 2014. Acho que não fez nem um ano agora. Eu vejo aqui o Ministério Público, que há poucos dias proibiu o uso da bandeira 2 para os taxistas no aeroporto, dizendo que é inconstitucional. E eu pergunto, é constitucional o serviço da Uber? Por que ela está trabalhando ainda? Por que nós respeitamos as leis? Então, eu queria que os senhores deputados pensassem um pouquinho sobre o serviço dessa empresa que vai causar desemprego, porque o serviço dos taxistas está caindo de 40% a 50%, sem ela estar regulamentada e estar trabalhando. E vejo também o Ministério Público se debruçar também para procurar uma brecha para encaixar essa empresa. Eu queria que os senhores parlamentares pensassem nisso, porque essa empresa chegou tem menos de um ano e as leis brasileiras que têm que se encaixar para a empresa. Uai, a nossa lei não vale? O serviço de vocês parlamentares não vale? que foi feita, que essa lei foi feita aqui? Então, eu fico aí e jogo essa pergunta para vocês. Cada inovação tecnológica, essa casa vai rasgar as leis e fazer outras? Nós somos trabalhadores, vivemos desse serviço e temos. Nós também trabalhamos com tecnologia. Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho nessa classe que existe, sempre existiu, e esperamos que continue existindo. É só isso. Caro Márcio, essa casa, ela é uma casa que ela respeita as opiniões de cada um. É uma casa de fazer leis. Aqui a gente não acha brechas para isso ou para aquilo. A gente procura viabilizar que cada cidadão tenha direitos e tenha deveres. A gente procura fazer as leis dessa maneira. E a gente respeita muito o taxista. Vocês merecem todo o nosso respeito, toda a nossa consideração. Vocês são a classe trabalhadora que merece o nosso respeito eterno e sempre. E terá sempre as leis para garantir o direito de vocês. Quando há no mercado um novo aplicativo, cabe a nós ouvir os dois lados, tanto a Uber, como os taxistas. E ao parlamentar também, cabe atender a população brasileira de uma maneira justa e correta. Procurar os caminhos certos. Então, é dessa maneira que essa casa trabalha. A gente não está aqui para fazer isto ou aquilo, para desatender ninguém, não. A gente quer, sim, fazer com que a população brasileira seja cada dia mais bem atendida. Essa é a nossa função. Vocês querem fazer alguma consideração final aí, doutor Frederico? Vou dar dois minutos para cada um de vocês fazer a consideração final. Mas antes, ele me pediu ali um segundo. Ele tinha me pedido um segundo e antes de eu terminar, eu... Eu não vou nem falar no microfone, que eu vou falar, acho que todo mundo vai ouvir. Porque eu acho que ele é bem. Ah, no microfone, que é melhor. Na verdade, o que eu queria falar é que todos nós também somos trabalhadores. Independente de aplicativo ou não aplicativo, de lei ou não... O microfone que eu vou falar, acho que todo mundo vai ouvir. O que eu acho que ele é bem. Ah, no microfone, que é melhor. Na verdade, o que eu queria falar é que todos nós também somos trabalhadores. Independente de aplicativo ou não aplicativo, de lei ou não lei, você não vê Uber atacar taxista. Ao mesmo tempo, você só vê taxista atacar Uber. Entende? E é essa situação que é o problema. A gente é trabalhador e quer só ser respeitado. Independente da lei, independente do que for ser feito. A gente só vê isso acontecer com frequência. É só essa colocação. Gente, olha, eu dei a abertura para ele, como eu dei a abertura para todos vocês, tá? Eu pediria a vocês que a gente está aqui para construir alguma coisa que seja boa para todos vocês. Então, eu vou pedir para fazer o encerramento, começar com o Daniel, depois o Frederico, e termina com a nossa Maria aqui, tá? Obrigado, presidente. Rapidamente, eu queria só pontuar que eu acho que talvez esse debate seja a metáfora perfeita do que a gente quer ver na nossa cidade, nas nossas cidades. Você tem modais que são absolutamente distintos, mas que podem coexistir. Ninguém aqui espera, por exemplo, que... E nesse ponto, eu acho que eu discordo do doutor Frederico. Ninguém espera que taxistas e motoristas que trabalham em plataforma se deem as mãos. Mas a gente sabe que há uma coexistência possível. E essa coexistência possível, ela não somente encontra lastro em lei, na legislação, mas também na forma de proceder e na forma de operar. São sistemas que operam de maneira distinta, são sistemas que operam com prerrogativas, com ônus e bônus, mas operam de maneira diferente. E se eles operam de maneira diferente, a gente tem que tentar entender de que forma a gente pode fazer com que eles se complementem e não que eles conflitam entre si. Um outro ponto que eu queria falar, eu acho que diz respeito à questão dos negócios disruptivos. Acho que a gente só encontra, ou a gente só consegue encontrar progresso nas coisas quando a gente se permite sair um pouco da zona de conforto e tentar entender que o diferente é bom para que a gente possa internalizar e progredir. Eu acho que aqui a gente está diante de uma oportunidade fundamental para a gente rediscutir como é que o transporte urbano é feito, que tipo de premissas não mais se encaixam ou se coordenam com o momento atual que a gente vive e como é que a gente coloca isso num patamar diferente e mais evoluído. Foi mencionado aqui o fato de taxista ter que enfrentar a fila. Ora, seria muito mais eficiente, por exemplo, se os táxis pudessem se valer de mecanismos um pouco mais dinâmicos. E essa é a questão. E um outro ponto que eu acho que eu gostaria de mencionar é que a gente tem que tentar compreender a lógica urbana que a gente vive hoje. Eu acho que hoje, se a gente for tentar... Daniel, por favor, só para você... Só para concluir, eu acho que plataformas como a Uber, o que elas tentam fazer é otimizar o uso de ativos existentes. Eu acho que se a gente reduzir, todo mundo aqui, eu acho que deve trabalhar em torno de uma questão comum, que é melhorar a mobilidade urbana e melhorar o fluxo das cidades. Se tiverem menos carros circulando nas ruas, vai ser melhor para todo e aquele trabalhador que trabalha com prestação de serviços de transporte. E é esse um dos objetivos da Uber, é isso que tecnologia pode fazer para ajudar a melhorar a mobilidade urbana, presidente. Obrigado. Muito obrigado. Passa a palavra a Maria do Alpim. Parabéns a todos. Todos vocês, companheiros, dessa audiência pública. Todo mundo debateu, todo mundo falou. Ao deputado, por essa ideia maravilhosa de convidar os demais companheiros aqui presentes. Ao cumprimentar o doutor Federico. Daniel Mangabeira. Diz aí a resposta do senhor, deputado, que o senhor fez aquela pergunta. Quantos taxistas existem em Brasília, né? Proprietários de táxis, deputado, 3.400. E auxiliares, 2.200. Esta foi... É. A última informa... Tem permissões, né? Hã? A você tem umas 40 permissões. Ô, meu querido, se eu tivesse, eu não estaria hoje trabalhando, não. Eu levei até o Ministério do Rio com essa situação. Gente, vamos deixar lá. Aí, o que que acontece, deputado? Isso são dados da Secretaria de Mobilidade, que passou na última audiência do dia 10 de setembro. Eu dou o direito ao companheiro de vasculhar na unidade gestora do táxi, no Saan, quantas permissões eu tenha. Eu já levei até a Globo para a justiça por causa dessa informação. Eu fui despachante há muitos anos. E na época eu pegava as procurações para resolver os problemas da categoria, né? E ficou aquelas procurações. Hoje eu revoguei todas. Minha permissão, cidadão, é 01-29, tá? Muito obrigada a vocês. Maria, muito obrigado. Eu pedi o respeito de todo mundo. Passo a palavra para a deputada Renata primeiro, que tem a... Bom, gente, eu acho... Alô, ó, a palavra está com a deputada. Já está... Aqui está dando considerações finais já. Já terminou já. Olha... Porque não está na hora de fazer pergunta mais. Eu acho muito... Está funcionando? Eu acho muito interessante o debate. Eu que entrei agora nessa casa, eu vejo que, claro, a gente tem conflitos de interesses. O que a gente tem que aqui é fazer um debate produtivo. Os ataques e tal não vão nos levar a lugar nenhum, né? Eu vi uma coisa nessa casa que eu queria compartilhar com vocês. que, muitas vezes, o projeto que eu protocolava, se eu não abrisse mão de uma coisa ou de outra, ele não passava. Eu senti isso. O meu projeto, inclusive, na defesa dos taxistas, que foi um segmento que me ajudou muito, ele é até radical. Ele proíbe o uso do aplicativo. Na verdade, ele permite o aplicativo liberado para as pessoas e os condutores que tenham, no caso, o Alvará, a licença permitida. Que seria o mesmo caso do Easy Taxi, do 99. Mas, algumas pessoas vieram até falar comigo que a questão do Uber é um serviço diferenciado, de luxo. Então, poderia-se criar uma regulamentação específica com algumas condições muito claras de funcionamento dessa especificidade. O que eu estou querendo deixar claro aqui é que eu vim aqui para ouvir, né? E eu acho que é muito importante vocês trazerem para a gente alternativas. Então, por exemplo, o plano A, proibição total? É um plano A. Plano B, olha, não proibir total, mas tem algumas regras. Quais regras? Então, eu acho que isso é um debate produtivo. O ataque não nos vai levar a conclusão nenhuma e todo mundo vai ficar na insegurança jurídica. O meu próprio projeto talvez prejudique muito alguns trabalhadores aqui presentes, vai contra, muitos falam, né? Evolução tecnológica e tal, para preservar os taxistas e tal. Mas talvez não passe, aí os próprios taxistas vão ser prejudicados, a própria classe. Então, eu acho que a gente tem que evoluir no sentido de aonde eu posso abrir mão aqui, aonde eu posso abrir mão aqui, para que a gente tenha um projeto, enfim, conclusivo e que seja aprovado nessa casa e que proteja os trabalhadores e que dê oportunidade também aos trabalhadores que queiram participar do processo, mas com uma regulamentação clara. Então, eu acho muito válida essa discussão, mas eu acho que todos vocês têm que trazer alternativas para que nós parlamentares possamos debater em cima de algo concreto, né? E não ataques pessoais, ataques individuais, porque aqui é claro uma disputa de interesses e é natural, aqui nessa casa existe, na reforma política foi um caso muito claro de grandes partidos contra pequenos e às vezes a gente tem que ir indo abrir mão para criar um ambiente favorável para ajudar os dois. Então, eu queria dar essa contribuição dessa experiência que eu cheguei agora e pedir para vocês contribuírem de forma mais propositiva, com opções, alternativas, para que a gente possa evoluir nesse debate e não deixar essa falta de regulamentação prejudicando ambos os lados, que eu acho que é importante considerar. Muito obrigada. Eu que agradeço a deputada Renata, deputado José Augusto. Bom, eu quero agradecer por estar aqui e... Muito obrigado. E esse aqui também? Bom, eu quero agradecer por estar participando dessa comissão e eu acho que a gente vai se encontrar mais vezes, tá? Muito obrigado. Deputado Celso. Foi muito importante esse primeiro debate. Eu espero que a gente possa construir aí agora, a partir desse debate, algo que a gente possa colocar em plenário e possa votar e regulamentar. Então, fica a comissão à disposição de vocês para iniciar esse processo aí de formatar um modelo ideal que atenda, ou pelo menos, atenda a boa parte do interesse de vocês. Doutor Frederico. Deputado Fábio Ramalho, o Ministério Público reafirma esse desejo de estar cada vez mais próximo do Parlamento. Quero colocar a Comissão de Direito Digital do Ministério Público e os promotores de justiça que assim quiserem para municiar esse Parlamento com informações, com notas técnicas úteis ao dia a dia dos senhores. Queria finalizar dizendo a satisfação minha de estar aqui presente e dizer que o corpo e a mente, elas estão em Brasília há 13 anos, mas o coração está nas Minas Gerais ainda. Então, é um grande prazer estar aqui, sendo prejudido por Vossa Excelência. Obrigado. Eu agradeço ao Frederico as belas palavras. Viu? Agradeço, viu? Tornamos amigos. Agradeço ao Daniel, à Maria do Bonfim, aos deputados, à deputada presente, a todos vocês. E dizer a vocês, a comissão estará aberta para receber quaisquer sugestões que tenha por objetivo aprimorar os serviços prestados à sociedade. Muito agradecido a todos vocês. Tenham uma boa tarde e vamos caminhar junto para as soluções de todos os problemas. Obrigado. Maravilha, deputada. O senhor, por essa iniciativa maravilhosa. Obrigado. O senhor, por essa iniciativa maravilhosa.